Bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer a presença dos representantes aqui dos estados e dos municípios, uma vez que o Serom e a Annelise vão anunciar uma série de medidas de recomposição do Pacto Federativo, com um conjunto de ações que vão melhorar muito a relação dos entes federados com o Tesouro Nacional. Então, o Serom vai dedicar aqui um tempo a explicar o que ele está chamando de novo ciclo de cooperação federativa, que são várias medidas saneadoras dessa relação, e a gente quer promover o investimento não só no plano federal, mas promover o investimento no plano municipal e estadual, porque no final do dia o que conta é aquilo que vai gerar bem-estar, possibilidade de investimento, e nós temos uma grande oportunidade de fazer isso agora, uma vez que as coisas já estão avançadas no Congresso, no Judiciário, Mas eu queria abrir essa coletiva agradecendo muitas pessoas que concorreram para que nós obtivéssemos essa mudança do rating da FIT hoje, a primeira agência de risco que efetivamente muda a nota do Brasil. A ASP já tinha sinalizado uma possível mudança de nota, mas só tinha mudado o viés. E a FIT é a primeira das grandes agências que muda a nota. E eu sempre disse e continuo acreditando que a harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento. Um país do tamanho do Brasil não tem sentido não ter grau de investimento. Nós temos um potencial de recursos naturais, de recursos humanos, reservas cambiais, tecnologia, parque industrial. Tem cabimento esse país viver o que viveu nos últimos dez anos. E eu fico muito feliz de, em seis meses de trabalho, a gente já ter conseguido sinalizar para o mundo que o Brasil é o país das oportunidades de geração de bem-estar, geração de emprego e renda, geração de oportunidades. Eu tenho certeza que esse caminho vai ser seguido. E eu não posso deixar de salientar que nós temos tido um grande apoio do Congresso Nacional nas pessoas do presidente da Câmara, Arthur Lira, da presidência do Senado, o Rodrigo Pacheco. Quero agradecer também de público a atuação do deputado Baleia Rossi, que foi o autor da PEC 45, recém-aprovada na Câmara, que é a PEC da Reforma Tributária. Também no Senado, o trabalho que hoje o Rodrigo Pacheco lidera foi antecedido do trabalho do senador Davi Alcolumbre, que, na época que ocupava a presidência do Senado, foi o signatário da PEC 110, que representou também um grande avanço para que a Câmara aperfeiçoasse o texto da PEC 45 e viesse a aprovar em dois turnos recentemente. Tenho certeza que o senador Eduardo Braga vai se dedicar exclusivamente à tarefa de lapidar o texto e aprová-lo no Senado Federal. É a principal reforma que está em curso, mas não é a única. Nós vamos mandar, junto com o Orçamento Federal, um conjunto de medidas medidas que venham a garantir o equilíbrio orçamentário de 2024, são medidas saneadoras que recuperam a base fiscal do Estado, perdida ao longo dos últimos dez anos. Então, uma recuperação da base fiscal do Estado, fundamental para que esses resultados continuem acontecendo. Então, tem muito trabalho pela frente. Só uma sinalização, essa que vem ao encontro das nossas expectativas, de que nós temos tudo para vencer esse jogo, mas tem muito trabalho pela frente no segundo semestre. O ano que vem também é um ano-chave, não só para atingir as metas previstas, mas para regulamentar o que for aprovado esse ano, conjunto de leis complementares que vão ser feitas em parceria com estados e municípios e que vão dar o contorno final do novo sistema tributário. Então, tem muito trabalho pela frente. Mas o que eu quero dizer é que eu estou muito confiante e eu reputo esses resultados, a harmonia entre os poderes da República. sempre salientei que considerava que a chamada crise econômica que o Brasil vive é um desdobramento de uma crise de natureza política. E se nós acertarmos o passo na política, no diálogo, na construção, nós vamos superar essa situação e voltar a crescer com sustentabilidade social, ambiental e fiscal. Temos aí, nas negociações com a presidência, com a Casa Civil, em torno do plano de transição ecológica, ontem tivemos a visita aqui da Mariana Mazzucato, conheceu também detalhes do plano, e saiu daqui muito entusiasmada com o que presenciou. Eu penso que isso está maduro para ser apresentado para a sociedade nos próximos meses, e isso vem coroar um processo que vai fazer do Brasil um polo de atração de investimentos rumo a uma neo-industrialização sustentável, uma neo-industrialização verde. Então, tudo isso somado, eu penso que vai dar uma nova perspectiva para o país. Volto aqui para o assunto que nos traz hoje aqui, que é a questão do Pacto Federativo. Nós fizemos um grande esforço até março desse ano para sanar um dos graves problemas herdados da administração passada, que foi a retirada da autonomia dos estados em decidir o seu próprio destino com as leis complementares 192 e 194. Quase 30 bilhões de reais em torno de um acordo que vai favorecer estados e municípios. Favorecer não. Vai, na verdade, buscar a justiça federativa em relação àquilo que foi suprimido do orçamento dos estados no meio do processo eleitoral. Nós estamos cuidando do passado, estamos cicatrizando as feridas abertas no processo eleitoral, mas hoje nós estamos pensando no futuro. Nós estamos abrindo um ciclo de negociação para pensar o futuro da relação federativa. Então, é muito importante, agradeço muito ao Serom e à Annelise o trabalho que eles desenvolveram para anunciar essas medidas que efetivamente vão alavancar investimentos no país. Já foi anunciado o aval do Tesouro para as PPPs, estaduais e municipais. Isso é uma coisa muito importante. Saiu matéria recentemente no jornal dizendo do volume de parcerias público-privadas que o Brasil tem hoje. Eu fico feliz que, na época que eu era assessor especial do Ministério do Planejamento e elaborei, junto com o Marcos Pinto, que nem servidor público era, a lei das PPPs, as pessoas ali, naquela ocasião, não acreditavam que aquilo poderia alavancar investimentos. Hoje a gente vê o potencial daquela ferramenta concebida há 20 anos atrás. Infelizmente, muito pouca gente acreditou, porque nós podíamos ter duas, três mil PPPs. Eu, obviamente, que comemoro as mil, mas gostaria de salientar que nós hoje temos uma legislação que vai ser aperfeiçoada, que pode alavancar muitos investimentos no Brasil, ou na forma de concessão, em que o investimento é 100% privado, ou na forma de PPPs, em que ele é híbrido, e também o investimento público puro, que, em vários casos, ele se justifica em virtude das externalidades que ele representa para a sociedade no tempo. Então, isso também se faz obrigatório, e o PAC, que o ministro Rui Costa vai lançar no dia 11 de agosto, vai ser uma demonstração desse conjunto de medidas. Então, eu quero salientar que é muito importante que, assim como os três poderes da República estão trabalhando juntos, municípios, estados e união trabalhem juntos, em proveito do desenvolvimento nacional. Então, eu agradeço a presença aqui da Abraf, do Concefaz, da FNP, a CMN, acho que não está representada, mas apoia as medidas, de maneira que estamos unidos aqui, em proveito do mesmo objetivo. Está bem? Muito obrigado. Passo a palavra para o Seron e para a Nelize, que vão conduzir aqui, e vou pedir licença para me retirar. Bom dia a todos. Primeiro, também comemorar e registrar aqui a importância do movimento, da mudança de nota positiva que aconteceu hoje pela FIT Rating. Isso é muito importante, vem na linha do que nós estamos anunciando, desde o início do ano, um plano de voo, com medidas que vão buscar trazer, por um lado, equilíbrio fiscal, por outro, mais crescimento econômico, e mostrando claramente que nós temos um caminho a trilhar, e sabemos onde estamos querendo chegar, e que os passos são consistentes nessa direção, e os resultados vão aparecendo. Então, hoje é um marco muito importante, uma feliz coincidência, que junto com o anúncio de um pacote de medidas voltada para estados e municípios, nesse processo de reconstrução federativa, que também, desde o começo, nós fomos muito claros, seguindo a diretriz do ministro Fernando Haddad, de reconstruir relações, seja com o legislativo, o judiciário, mas, principalmente, olhando aqui no Tesouro Nacional, com estados e municípios, ter essa relação de parceria. Então, isso também está acontecendo, hoje é mais um dia nesse sentido, e a coroação da FIT Ratings, reconhecendo o trabalho e fazendo essa mudança de nota, é muito importante. Então, fica o registro aqui de mais um passo, tem outros ainda, temos aí um percurso grande pela frente, mas o caminho é correto, e os resultados vêm mostrando isso. Primeiro, eu queria agradecer a presença dos representantes de estados e municípios, que vem, alguns já são colegas de longa data, todos sabem que eu também tenho uma carreira que passou muito tempo no âmbito municipal, sou servidor de carreira municipal, mas também já trabalhei em estados, no estado de São Paulo, no governo do estado de São Paulo, então conheço as pautas, as angústias de municípios e de estados, então, alguns já conheço há muito tempo, sei das pautas e fico muito feliz aqui em poder ajudar de alguma forma. E também aqui, estou muito feliz de compartilhar a mesa com a Annelise, procuradora-geral da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e do Luiz Henrique Alcoforado, procurador adjunto da PGFN, que lideram equipes na Procuradoria com uma relação de parceria com o Tesouro Nacional sensacional. As medidas que vão ser anunciadas hoje aqui, elas não só contaram com o apoio da Procuradoria para a revisão dos atos administrativos, legais, mas na construção jurídica dessas medidas, tornar as ideias viáveis do ponto de vista jurídico. Então, principalmente, aí, sobre a liderança da Annelise, mas no contrabalho direto do Luiz Henrique, eu registro aqui, não só o seu trabalho, mas da equipe que trabalha com você, o trabalho incrível jurídico de construção. Não é tão comum encontrar equipes que consigam ter essa abertura, essa busca pela construção de inovações em prol, às vezes, em prol de terceiros, às vezes, pautas que nem diretamente afetam a União, mas ter a sensibilidade de querer construir soluções que ajudem estados e ajudem municípios. Então, eu gostaria de registrar aqui, realmente, não só a parceria com a Procuradoria, mas esse olhar de inovador e construtivo. Então, realmente, eu agradeço muito vocês, aqui representando o Tesouro Nacional, realmente, faço uma deferência especial à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Bom, e, obviamente, a equipe do Tesouro tem feito um trabalho comigo aqui, sensacional, de criar novas medidas, de buscar resolver problemas. Então, eu agradeço demais a todos, em especial, representando as respectivas equipes, a minha secretária de junta, Viviane, a Suzana, que é a subsecretária, que responde pela área de relações com estados e municípios, e também esteve superaberta para a construção dessas soluções, enfim, toda a equipe que tem trabalhado para construir coisas boas para o país. Sem mais delongas, eu vou fazer uma apresentação das medidas, são várias, então, a gente vai... algumas delas são mais técnicas, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas, felizmente, nós temos um conjunto bom de medidas aqui, e, ao final, fico à disposição para esclarecimentos aqui de pronto. Vou abrir também, ao final, a palavra para os demais colegas aqui da mesa, e, como vocês sabem também, depois eu estou à disposição, para caso aqueles queiram marcar conversas específicas sobre alguma das temáticas, para poder ter um aprofundamento, aí é só também agendar, e eu sempre tento atender na medida do possível. Está bom? Vamos lá. Para onde que eu aponto? Não. Foi. Foi. Obrigado. Bom, primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre... O ministro já comentou, o país estava vivenciando uma relação muito conflituosa da união com estados e municípios, então, nós tivemos aí o caso mais emblemático, que foi a questão da compensação, da renúncia, a união tomando uma decisão de retirar a autonomia dos estados, e, consequentemente, afetando municípios também, retirando a autonomia na questão da tributação sobre energia, e gerando um impacto profundo nas finanças dos entes subnacionais, mas outras matérias também envolveram grandes litígios que eram muito ruins para essa relação, e acabavam no judiciário, acabavam aí afetando a AGU, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tinha uma relação muito conflituosa, isso, enfim, em nosso entender, isso não é bom para o país, e, portanto, nós acreditamos e estamos construindo uma relação diferente, uma relação de parceria, de cooperação com os entes federativos, então, vou falar um pouquinho do que já foi feito, e depois eu falo um pouquinho sobre cada uma das medidas. Então, o primeiro, mais emblemático, o marco do primeiro semestre foi, no que tange a relação federativa, foi o acordo relativo para resolver esse problema que foi criado no ano passado, um acordo difícil, alguns, o Cadu aqui acompanhou, o André Horta também de perto, essa conversa, a Annelise conosco aqui, uma relação difícil, uma discussão difícil para chegar a um acordo com os estados, mas nós conseguimos, sempre com um diálogo franco e transparente, conseguimos um acordo unânime, que já foi chancelado pelo STF, então, foi muito importante e representa aí um marco de correção do passado, devido, e que a gente conseguiu chegar em um bom termo. Também anunciamos, o ministro comentou brevemente, medidas para apoiar concessões e PPPs nos entes subnacionais, desde uma questão simples, mas importante, que era a padronização do entendimento contábil sobre o comprometimento máximo de 5% da receita corrente líquida, parece algo pequeno, mas não é, travava muitos projetos de PPPs em entes subnacionais, então, o Tesouro padronizou esse entendimento. A ampliação das debêntures incentivadas para a infrassocial, que faz todo sentido, nós tínhamos esse incentivo para projetos de infraestrutura social, em concessões de PPPs, e não tínhamos para a infrassocial, projetos de construção de escolas, projetos relacionados a parques, equipamentos culturais, esportivos, hospitais, então, agora também nós colocamos esse instrumento à disposição, isso reduz o custo de captação dos investidores, isso alavanca mais projetos, e abrimos a possibilidade do Tesouro, da União, da Aval, em projetos de PPPs, para garantir a contraprestação, isso reduz risco, isso atrai investimento, atrai investidores externos para olhar projetos de estados e municípios, e também deixando clara a possibilidade de utilizar as operações de crédito com a Aval da União para fazer aportes nessas PPPs durante a fase de obra, isso reduz a alavancagem do projeto, e é uma medida muito importante para destravar projetos em estados e municípios, e já foram tomadas essas medidas. Também buscando essa relação, fizemos o primeiro Seminário Internacional de Finanças Públicas para Entes Subnacionais, e o Tesouro Nacional liderou esse processo, uma grande inovação de reunir, de novo, sentarmos todos à mesa para discutir temas importantes para o país. Outros eventos relacionados mais à área contábil também, em diálogo com estados e municípios para capacitação. O tradicional prêmio do Tesouro Nacional, nós fizemos uma alteração, uma inovação, esse ano, ele sempre valorizou e prestigiava, tinha esse intuito de trabalhos acadêmicos voltados a finanças públicas, esse ano nós criamos uma outra categoria para premiar gestores públicos que implantaram boas soluções concretas. Então, é muito importante apoiar e reconhecer trabalhos acadêmicos, conceitos novos, trabalhos de pesquisa acadêmica, mas também valorizar e reconhecer profissionais que tiveram boas ideias, implantaram boas soluções relacionadas à gestão fiscal. É uma forma de reconhecer e valorizar, de repente, em um pequeno município, teve uma ideia brilhante, fez uma inovação importante, que acaba, o país inteiro não tem conhecimento, não é replicado, então, aqui é uma oportunidade de reconhecer e premiar. Então, é uma coisa, parece pequena, mas ela é importante para avançar. Também o Tesouro Nacional vem prendendo esforços para ser mais ágil na análise e liberação de operações de crédito para estados e municípios, não tem porquê esses pleitos ficarem meses em tramitação no Tesouro Nacional, então, nós estamos trabalhando forte para reduzir isso, tem se refletido em números, nós dobramos, mas dobramos o volume de liberação de recursos, de análise de pleitos, seja em quantidade, seja em volume, nós avançamos bastante, sempre com responsabilidade, mas dando agilidade administrativa, não adianta o município ou o Estado vai lá, discute, formata o projeto, a população está aguardando aquela infraestrutura que vai ser criada, aquele investimento ser feito, e isso leva meses, 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 algumas vezes até anos para serem viabilizados aqui no Tesouro Nacional, e isso não vai mais acontecer, não está mais acontecendo, e a gente está tentando dar o máximo de serenidade possível para esses pleitos, claro, quem tem limites, quem tem condições, não tem porquê nós não ajudarmos a avançar rápido. Em decorrência disso, também respeitando os limites de espaço fiscal possível, nós ampliamos os limites do Conselho Monetário Nacional para operações de crédito para estados e municípios, já fizemos um ajuste que ajudou muito a liberar mais investimentos, e também fizemos já alterações pontuais, por exemplo, tínhamos um pleito do Rio Grande do Norte, uma alteração pequena no decreto que poderia ter um impacto importante, nós fomos lá e resolvemos esse problema, não tem porquê não ajudar, mesma coisa em relação ao RRF, um ajuste pontual também de pleitos de estados, que são questões burocráticas, mas que impactam, e esse olhar de tentar resolver as coisas e ajudar faz muita diferença. E agora vamos para as novidades, nós já vimos construindo muitas coisas, e tem muito mais coisas para fazer. E para falar um pouco desse conjunto de medidas, vale a pena falar um pouco do contexto em que elas se encaixam, o que elas vão tentar endereçar. O primeiro ponto, acho que, para quem conhece, o Tesouro tem o CAPAG, o Waging CAPAG, que ranqueia a situação fiscal dos entes subnacionais em notas, A, B, C, D, para poder distinguir, com indicadores de poupança corrente, endividamento, disponibilidade de caixa, e aqueles que são A e B, têm acesso a operações de crédito com aval da União. Isso é uma forma que foi construída ao longo do tempo, para que a União dê garantias para entes que têm condições de suportar essas operações, depois honrar essas operações, e não houver uma exposição excessiva, e também para induzir os entes a terem uma boa performance fiscal. Fora de quem não é A ou B, só pode ter acesso a operações de crédito se estiver em um dos regimes, no PAF, no PEF, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas um problema que, logo nós chegamos, nós ouvimos de muitos estados, municípios, é uma relação de uma alteração em relação ao indicador de poupança corrente, que hoje, para você poder ser o Waging A, tem que ter um indicador de poupança corrente de 15%, e ele é extremamente elevado, e ele é do nível que ultrapassa aquele limite mínimo da prudência ou de uma boa situação fiscal para poder acomodar choques, para você poder ter um espaço que não é despesa corrente para poder acomodar uma eventual crise, queda de receita. Isso acaba entrando muito na própria escolha do executivo do estado ou município, que foi eleito para fazer a sua escolha. Então, não tem porquê o governo federal ou o Tesouro ir lá e dizer como ele tem que fazer. E isso é um problema. Então, para sear, precisa ter esse indicador. E se não tiver, não tem alternativa. Não tem nenhum outro indicador. Por mais que o ente tenha saldo de caixa livre, tenha uma condição fiscal robusta, ele não pode sear. O que não nos parece, realmente, não nos parece razoável. Então, é um problema que nós vamos tentar endereçar. Outro diagnóstico que nós temos aqui é que, na prática, não tem diferença entre, tirando a questão reputacional, e ela importa, o estado, o município quer sear, e é justo que o prefeito, o governador, o secretário de fazenda, ele quer, sim, ter o legado de ter um rating A. Mas, tirando essa questão reputacional, de imagem, não tem diferença entre C.A. e B. Eu tenho uma diferença grande de indicadores entre C.A. e B, mas eu não tenho diferença prática, eu não tenho nenhum incentivo em C.A. A ou B pode pegar a operação de crédito com a val do Tesouro nas mesmas condições, e nós entendemos que isso não é um bom sistema de alinhamento de incentivos. Eu preciso criar uma escada que os entes tenham interesse e vantagens e ir progredindo nessa escada. Então, isso também ficou claro para a gente. A outra que também nós notamos, isso gera, isso afeta aquelas análises de pleitos de operações de crédito, o tempo delas no Tesouro, é que nós notamos que, nas informações que são transmitidas para o C.A. contábil, muitas vezes tem inconsistências, a gente percebe, nós temos um sistema de checagem de consistência contábil, mas a gente percebe que, principalmente em municípios menores, há inconsistências contábeis relevantes, isso prejudica, isso pode gerar riscos de você ter o falso A ou B, a Pag, ou isso exige que, na hora de analisar uma operação de crédito, o Tesouro vai lá e faça uma checagem manual das demonstrações contábeis. Então, a gente precisa encontrar uma forma de automatizar esse processo para ter mais segurança. Isso nós vamos tentar endereçar aqui também. E o outro ponto que, para a gente, é importante, e pensando na pauta municipalista, ela é muito relevante, é que os limites, a construção como está feita hoje, os limites mínimos para operações de crédito com aval do Tesouro, eles, praticamente, eles excluem a possibilidade de municípios de média e pequeno porte terem acesso a operações com aval do Tesouro. Ela tem um limite mínimo de 30 milhões, e somado com outros limites, de receita corrente líquida, etc., na prática, impede que esses entes consigam operações, mesmo tendo uma boa situação fiscal, às vezes, em uma situação fiscal até melhor do que um ente de maior porte, ele não consegue ter acesso a uma operação de crédito com aval da União. Isso impede que ele tenha acesso a um canal de financiamento importante para viabilizar investimento para a sua população local, e aí força ele, quando não consegue acessar o recurso, ou acessá-lo com custo muito alto. Inclusive, temos aí, vocês têm feito coberturas desse tipo, de operações de crédito com taxas extremamente elevadas, voltadas a municípios, muitas vezes, até acima de 200% do CDI. Vou falar um pouco sobre isso também. Outra questão também, que afeta muitos municípios de menor porte, hoje, como eu disse, estados e municípios, que são A ou B, têm acesso a operações de crédito, e, fora isso, quem é C ou D, pode até ter acesso às operações, desde que estejam nos regimes. E o PEF, que é um programa de pactuação de resultados, com a União, com o Tesouro, para poder ter acesso, é um pacto para melhorar os resultados fiscais, subir no Waging Capag, e, em contrapartida, ele consegue ter acesso a operações de crédito, ele só é acessível hoje, hoje é um decreto regulista, só é acessível para municípios com mais de um milhão de habitantes, o que reduz praticamente, quase a totalidade dos municípios terem acesso a esse programa e evoluírem. Isso é uma questão operacional, que nós também queremos enfrentar para poder dar mais oportunidade para todos. A outra questão dos limites, a partir de 2024, já foi feito ano passado, entraria em vigor limites extremamente baixos, de 1, 2, 3% da receita corrente líquida de novas operações de crédito para estados e municípios, independente da situação fiscal, esse limite iria de 1 a 3%, dependendo da nota, mas extremamente baixo, e praticamente inviabilizaria volumes expressivos em novas operações de crédito. Outro ponto importante, quando se realiza uma operação de crédito com aval do Tesouro Nacional, com aval da União, há uma garantia extremamente elevada para a instituição financeira, é o risco soberano, então, ela praticamente tem risco zero, e não há nenhuma contrapartida da instituição financeira em relação a essa operação. Claro, ela oferece a operação de crédito para o Estado, para o município, mas ela não... A gente tem um trabalho operacional, um custo transacional, isso não tem nenhuma contrapartida, a gente acha que tem uma oportunidade para fazer coisas boas. Voltada a estados e municípios, nós vamos falar sobre isso. E, por fim, operações sem garantia da União, nós temos notados sinais de excessos nas taxas de juros, eventuais até abusos, taxas acima de 200% CDI, o que é bem fora de padrão de mercado, mesmo com qualquer consideração de risco, e a gente acha que a gente pode colaborar com essa pauta. Bom, a primeira mudança que vai ser colocada em consulta pública, envolvendo o CAPAG e operações de crédito, é a introdução de uma alternativa para o ente subnacional, para o Estado, para o município poder ser o EIT-A. Então, nós estamos introduzindo um indicador de resiliência financeira, que pode ser combinado com o indicador de poupança corrente para o ente CA. Então, o ente que hoje é B, ou seja, ele não tem uma poupança corrente, ele tem uma poupança corrente expressiva, suficiente, mas não para CA, ele é B. se ele tiver um buffer, ou seja, um saldo de caixa livre de recursos, no seu quadro fiscal, que nós estamos colocando para consulta pública, de 7,5% da receita corrente líquida, nós fizemos aí um trabalho estatístico para avaliar qual seria um patamar que daria segurança para o ente suportar uma crise, a gente olhou as crises passadas, os entes que tinham um buffer de saldo livre de caixa conseguiram resistir melhor das crises para não entrar em colapso financeiro, etc. Então, nós estamos dando essa alternativa, e ela pode beneficiar muitos estados, capitais e municípios. E é uma alternativa boa. Primeiro que eu induzo quem é B, quem não tem ainda 7,5%, eu induzo que ele alcance para poder ser A, isso é bom para o país, dá mais resiliência financeira para suportar choques fiscais, crises econômicas, e eu dou uma oportunidade de ser A. Eu reconheço que o ente tem uma boa situação fiscal e não fico olhando só a poupança corrente, então eu dou liberdade para o ente ter a sua escolha e poder fazer, ou ele atingir o indicador de poupança corrente, ou ter uma poupança corrente mínima e mais esse buffer de saldo de caixa livre. Então, só para ter uma ideia, no atual ranking CAPAG, da última atualização que nós temos, se já houvesse esse indicador, teríamos vários entes que são B, seriam A, nota A. Então, está listado alguns estados e municípios, então, Ceará, Bahia, São Paulo, Paraná, seriam A. Capitais como BH, Porto Alegre, Aracaju, Goiânia, Porto Velho, Salvador, São Paulo, Curitiba, e mais de 400 municípios, seriam o ente em A. Isso é importante dar esse reconhecimento, porque você tem lá um saldo de caixa, tem uma condição robusta e ele não é levado em consideração. Então, isso depois a gente vai combinar com outras medidas de incentivos e de contrapartidas, ou seja, para que os entes queiram CA e, com isso, tenham benefícios em CA. Isso é bom para o país, vai criando uma solidez fiscal maior. Então, essa é uma primeira alteração que nós estamos colocando em consulta pública. Nós já havíamos apresentado para as entidades que representam, estados e municípios, para ter um conhecimento prévio. Nós vamos debater e discutir essas medidas todas ao longo de 30 dias, 45 dias, e depois a gente materializa, de fato, as que envolvem a ICAPAG e operações de crédito. A outra mudança é importante. Nós temos, e hoje foi publicada a portaria, que formaliza a instituição do ranking de avaliação da qualidade da informação contábil e fiscal, que são transmitidas dos estados e municípios para o Tesouro Nacional e a SICOMF. Nós fazemos mais de 100 checagens contábeis para avaliar a consistência e ranquear os melhores entes, os entes também em categorias, já, B, C, D, E, de acordo com o quanto tem de consistência contábil ou não. E isso vai ajudar, porque nós vamos introduzir isso, junto com a CAPAG, elas vão ser combinadas. Então, quem foar nesses critérios, ou seja, passar nesse hall mínimo de checagens, ele vai ter um fast track nas operações de crédito aqui no Tesouro. Se ele foar, nós vamos introduzir a categoria A+, então, ele vai ser A na CAPAG, nos indicadores, mas ele tem uma informação contábil consistente, então, não preciso ficar fazendo análise manual. Então, eu dou liberdade para esse ente, eu dou um fast track, ele vai ter uma operação extremamente celere, uma operação de crédito com o aval do Tesouro, aqui extremamente celere, isso é muito bom, porque você faz o projeto, encontra a instituição financeira, consegue aprovar rápido, consegue viabilizar investimento, para cliente que tem uma boa consistência na informação e tem uma situação fiscal confortável, que pode realmente usar esse canal de financiamento, que é muito importante. E também, por outro lado, caso ele seja aí, nesse ranking, ele também pode cair até dois níveis na CAPAG, como uma forma de ele ter cuidado com a informação contábil, porque, senão, ela distorce e ela não representa a realidade patrimonial e fiscal de fato do ente. Também vai ficar em consulta pública. Outra mudança muito importante aqui, de alinhamento de incentivos, é a alteração dos limites. Então, para quem foar, a partir de agora, nós vamos dar um grande incentivo, que não existe para hoje. Quem foar, não vai estar sujeito, como eu comentei, hoje está formalizado que, a partir de 2024, os entes teriam limites extremamente baixos de operações de crédito. Quem foar, não vai ter limite, só vai ter os limites, obviamente, do Senado, que, para uma contratação de operações de crédito no determinado ano, é de 16% da receita corrente líquida, mas não vai ter nada do Tesouro reduzindo, restringindo isso em relação às operações com aval do Tesouro Nacional. Então, é um grande estímulo para quem é A. Ele não vai ter esse limite e nem vai estar sujeito aos limites também do CM&E. Ele vai excluir os limites do CM&E. Isso dá agilidade e dá espaço fiscal para quem é A, para quem tem espaço, tem condições para poder alavancar investimento. Então, vai, por um lado, dar acesso a crédito para investimento, por outro, induz os entes subnacionais a buscarem uma melhor performance fiscal. ter mais saldo de caixa livre, ter uma poupança corrente adequada. Isso é bom para o país, do ponto de vista fiscal. Então, isso vai ser ajustado. Para quem é B, nós vamos subir aquele limite que seria de, no máximo, 2%, ele vai para 4%. Então, a gente dobra o limite. Ou 20 milhões, se for maior, já pensando nos pequenos municípios, porque 4% da receita corrente líquida para um município de médio, forte ou pequeno, pode inviabilizar a operação desse limite mínimo. E por que os 20 milhões? 20 milhões, ele tem a ver com aquele limite mínimo para uma operação de crédito, que hoje é de 30, e eu vou mostrar na sequência que nós vamos reduzi-lo para 20 milhões. E para quem é C e for aderir ao PEF, ele também tem um limite de acesso a operações de crédito de 3%, e hoje ele não teria. A mesma coisa em relação às taxas de juros. A gente vai calibrar, a gente tem uma taxa de juros, uma tabela de taxa de juros máxima, porque ela é linear, independente da situação fiscal doente. Então, a gente vai fazer essa gradação. E, principalmente, olhando ali a última coluna, que nós vamos propor, aqui é um ato do CMN, nós vamos propor na próxima reunião do CMN, uma alteração para que o espaço fiscal para operações sem garantias da União, que ela tenha uma também, ela só vai ser acessível se ela respeitar um teto máximo de taxa de juros, para evitar essas operações, geralmente com pequenos municípios que não têm uma alternativa, e acabam tendo que aceitar operações, muitas vezes acima de 200% do CDI. Isso é muito injusto, às vezes o ente tem uma boa situação fiscal, e paga uma taxa de juros extremamente elevada por uma operação de investimento. Então, também, acho que tem um papel importante que o CMN pode apoiar. Isso vai ser saudável. Ainda assim, é uma taxa que não é pequena, então, está bem confortável para as instituições financeiras ainda fazerem essas operações, mas também evita situações que nos chamam um pouco a atenção, que nos parecem um pouco excessivas. Outra alteração importante é a alteração do número mínimo de habitantes para você poder aderir ao PEF. Então, para quem é A ou B, nós estamos aqui sinalizando as alterações, para quem é C, ele pode aderir ao PEF, o município pode aderir ao PEF, fazer uma pactuação de resultados com o Tesouro Nacional, e aí ter acesso a operações de crédito, mas só é acessível para municípios com mais de um milhão de habitantes. Então, restringe a maior parte dos municípios. Claro que isso tem a ver até com o trabalho operacional para o Tesouro conseguir fazer essas pactuações. Então, nesse primeiro momento, a gente está fazendo uma redução importante, ela pode ser aprofundada no futuro para atender mais o município, mas nesse primeiro momento, a gente está reduzindo esse limite mínimo para todos os municípios com mais de 200 mil habitantes, então, isso já ajuda muitos municípios, então, ele sai de um milhão para o mínimo de 200 mil habitantes. E aí, tem aí embaixo uma lista grande de entes de médio porte que podem ser beneficiados, que hoje são C ou D, e poderão aderir ao PEF. Isso é bom para o país, bom para o gestor fazendário, bom para o país, porque ao pactuar um PEF, ele pactua metas de resultado, fica mais fácil para ele perseguir metas no seu município, metas fiscais de avanço no CAPAG, então, ele vai pactuar metas para buscar CB, CA, e, por outro lado, a contrapartida disso, que nós liberamos um determinado volume de operação de crédito para investimento, então, ajuda aquele município, aquela população local, a ter acesso à infraestrutura e melhores resultados fiscais no futuro. Então, não vou citar todos, mas tem aí 36 entes que, hoje, na situação da última revisão do CAPAG, seriam beneficiados e poderiam, municípios que têm aí população relevante, que têm uma importância grande, que vão poder ter acesso e viabilizar investimento público e se comprometer com resultados fiscais. A outra questão, a questão dos limites mínimos para operações de crédito, nós estamos reduzindo aquele limite mínimo de 30 milhões para 20 milhões, visando ajudar entes de menor porte, especialmente municípios de médio e pequeno porte, que têm boa situação fiscal e, hoje, não acessam por conta desse limite mínimo. E, quando ele não consegue acessar, ou ele fica sem a operação, ou ele vai com aquela operação sem garantia, que tem um custo extremamente elevado. A diferença de taxa de juros entre uma operação com garantia da União e outra sem é brutal. Então, nós estamos baixando para 20 milhões e baixando para 10 milhões se a operação de crédito estiver relacionada a um projeto de PPP. Então, se ele for uma operação de garantia que se assemelha a uma operação de crédito, uma operação de garantia de contraprestação, ou uma operação de crédito para aporte na PPP durante a fase de obras, se for o mínimo de 10 milhões, nós já vamos conceder esse aval. Isso é um avanço importante. Também a gente está fazendo um movimento com cuidado por conta da pressão operacional que gera. Se a gente não tem um volume muito elevado, depois a gente não consegue dar conta dessas liberações. Mas é um primeiro passo e um passo importante em uma direção de democratizar o acesso a todos os entes federativos. Os médios, os pequenos municípios, não tem que ter um tratamento diferente em ser privados de terem oportunidades em relação a entes de maior porte, não tem que tratar todos da melhor forma, com a mesma régua. Outra ação que é muito relevante, ela é inovadora e vai ser muito boa para os estados e municípios. Como eu disse, nas operações com garantia da União, com aval da União, as instituições financeiras têm uma garantia brutal, elas têm risco zero na operação, porque o Tesouro Nacional, quando um estado ou município não honra a operação, no dia útil seguinte, a operação já está quitada. Ela só não é feita no mesmo dia, porque precisa ocorrer o inadimplimento, a materialização do inadimplimento para a gente pagar, senão a gente pagaria no mesmo dia. Então, assim, ela tem risco zero. Então, tem uma grande segurança financeira, ela está emprestando com risco zero, ganhando com isso, e não traz ali nenhuma contrapartida. Então, nós estamos introduzindo uma contrapartida, já discutida com as instituições financeiras, nós estamos introduzindo um FII, eles vão se comprometer a uma contrapartida de 0,5% do volume de operações de crédito contratadas com aval da União, num determinado ano. Então, de todas as operações com aval da União, as operações de crédito, as instituições vão somar esse valor de um determinado exercício, e vão tirar 0,5% da sua própria margem na operação, não vai afetar o recebimento dos recursos para os estados e municípios, e esse 0,5% ela vai destinar para quê? Para projetos em benefício de estados e municípios. Ou seja, a União vai lá, dá o aval, tem essa segurança, e está colocando esse benefício, não em benefício da União. E nós poderíamos ter introduzido esse FII para gerar um recurso para a União, mas nós queremos ajudar essa reconstrução do Pacto Federativo. Claro que são áreas temáticas de interesse da União, mas em benefícios diretos para estados e municípios. E eles vão ser a fundo perdido para a instituição financeira. Então, ela vai apoiar cursos de capacitação e certificação na área fiscal e contábil para estados e municípios, apoiar estados de menor porte, municípios pequenos que precisam de investimentos em capacitação dos servidores. Então, nós estamos falando de ter um ranking de consciência contábil, nós temos que ajudar a ter mais capacitação, trabalhar junto. Então, isso vai viabilizar muito o treinamento, capacitação, evolução de todos os entes federativos. Apoio a projetos de implantação de sistemas, de inovações tecnológicas em gestão fiscal, que reduzam o custo, aprimorem a gestão fiscal. Também vão poder ser alocados a fundo perdido dentro desse montante de recursos que vão ser gerados. E também vão poder ser destinados para a estruturação de projetos de concessões e PPPs. Isso é muito importante. A instituição financeira, ela vai poder contratar, fazer, contratar consultores para estruturar um projeto que um estado ou município queira, e ela vai financiar a estruturação desse projeto. Isso é muito importante, porque um dos principais, os dois grandes gargalos de PPPs e também de concessões, para PPPs são dois grandes gargalos, a estrutura de garantias, para poder atrair o investimento privado, ele ter segurança de que vai receber, se prestar o serviço e fizer o investimento. Nós estamos endereçando, já fizemos medidas, estamos tomando outras, que nós vamos comentar. E também a estruturação, porque você precisa de recursos, para estruturar projetos em escala, é difícil. Então, os entes também têm dificuldades fiscais. Os PMIs são instrumentos utilizados, mas também são difíceis, porque no PMI, o estruturador privado vai, estrutura o projeto, não recebe nada, só quando a licitação acontece, depois o contrato é assinado, que ele é reembolsado. Para fazer uma, duas operações, até consegue, mas para fazer 10, 15, 20, não dá, ninguém tem fôlego financeiro. Então, aqui vai poder viabilizar recursos expressivos para viabilizar projetos de PPPs e concessões, para viabilizar a estruturação, nós teremos mais estruturação de projetos, o que é bom, mais projetos, mais qualidade, mais investimento. E, nesse caso específico, quando for financiamento, esse apoio para PPPs e concessões, estruturação de concessões de PPPs, o ente, o concessionário privado que ganhar a licitação, depois reembolsa a instituição e ela tem que reaplicar o recurso em novas estruturações. Então, esse recurso vai sendo cumulativo no tempo e vai gerando mais recursos ao longo do tempo, a gente vai escalando isso. Então, para ter uma ideia de montantes, até 2026, é provável que a gente tenha um volume de cerca de 500 milhões gerado por conta dessa contrapartida das instituições financeiras. 500 milhões de reais é um volume expressivo de recursos que vão apoiar a fundo perdida, a capacitação e certificação de profissionais em todo o país que trabalham com gestão fiscal e contábil, vão apoiar, esses recursos vão apoiar iniciativas de inovação, de automatização de processos que apoiem gestão fiscal, eficiência administrativa, isso é muito saudável, e vão apoiar a estruturação de projetos de concessões e PPPs, criando mais investimento público, mais emprego, mais renda, mais serviço para a população, mais infraestrutura. Então, a gente vai criando um ciclo virtuoso muito saudável e de cooperação federativa. Então, é uma solução simples, mas que vai ajudar muito, vai fazer muita diferença. E nós vamos publicar essa portaria amanhã, está assinada, ela vai para o Diário Oficial, se não sair na edição extra hoje, amanhã, deixando claro um pouco dos regramentos, ela também, a contrapartida, esse volume, não vai só para o ente que fez a operação de crédito, ela é para todos os entes, e vai ter critérios de democratização, para atender as diferentes regiões do país, as diferentes portas de município, para a gente assegurar que não vão ser só os grandes entes que vão receber esse apoio das instituições, vai ser capitalizado, cada instituição vai ter um grau de liberdade para pactuar isso com os estados e municípios, então vai ser algo muito saudável, que vai ganhando escala no tempo, então esses 500 milhões, eles vão se acumulando conforme essas operações na área de PPPs e concessões forem retornando, então daqui a pouco nós estamos falando de um funding de mais de um bilhão de reais, e vamos crescendo, isso vai gerar muitos projetos de investimentos ao redor do país. Outra alteração, bisando atender entes, são alguns aprimoramentos no regime de recuperação fiscal, os estados que estão no regime de recuperação fiscal vinham pleiteando aqui junto ao ministro, os governadores vieram pleitear um conjunto de alterações, e o código de alterações, muitas delas que realmente nos parece que faz sentido. O regime de recuperação fiscal atual, ele entra muito no mérito da política do ente federativo, então ao ele aderir ao regime, a lei traz o que não foca no resultado, porque a adesão ao regime nada mais é do que um pedido de um waiver no encargo da dívida que ele tem, que ele não consegue mais, está num caos financeiro, e é um pacto para ele recuperar esse espaço fiscal para poder conseguir voltar a honrar a dívida. É tão simples quanto isso, deveria ser isso. Mas o regime de fato ele traz, você tem que vender ativos, você tem que vender empresas estatais, você tem que tirar os benefícios de servidores, você tem que tirar adicionais... Ele entra em questões que não necessariamente são necessárias. Você, como união, obriga ele a fazer o que você quer, não buscar um resultado fiscal, que é o que importa. Então, isso nos parece, de fato, legítimo. Da mesma forma como nós comentávamos sobre o arcabouço fiscal que nós defendemos, estamos aprovando no Congresso, que ele comporte diferentes visões de governo, visões de mundo. Dá para você ter uma visão de um jeito ou de outro, mas todas elas com responsabilidade fiscal. Aqui é a mesma coisa. Eu não preciso dizer se ele quiser ou não alienar um ativo, é uma decisão dele. O que eu quero é que ele gere superávit primário, resultado primário necessário para recuperar as condições para honrar a dívida. Então, nós estamos acatando isso, nós vamos submeter ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar, fazendo esses aprimoramentos. Então, ele vai sair, vai dar a opção dele migrar, se ele quiser, ele pode continuar no regime como ele está, opcional, sempre na mesma linha. A gente quer dar opções, a gente não quer impor nada a estados e municípios, a gente quer criar uma relação de diálogo. Então, ele vai poder optar por essa migração para um regime que vai estar mais focado em resultado. E focado no resultado, e na mesma lógica do arcabouço, olhando também para trás. Então, hoje, se ele aderir ao regime, ele tem as mesmas regras que eram o teto do gasto. Ele não pode, durante dez anos, nove anos, não ter crescimento real algum das despesas, o que é muito difícil. A gente já viu no governo federal, e, igualmente, vai acontecer nos estados e municípios, segura um, dois, três anos, depois começa a criar exceções e estourar o teto. Então, nós vamos fazer a mesma lógica, olhar para trás, então, ele pactou os resultados. Se ele cumpriu os resultados do ano anterior, ele pode pleitear algum crescimento da despesa no exercício seguinte, e a gente vai criando uma relação saudável de cumprimento, de metas e recompensa por isso. Então, isso é um aprimoramento que nos parece saudável. Vamos fazer uma alteração, que também é importante. Hoje, ela traz um limite muito pequeno, traz um conjunto de... Quando ele adere ao regime de cooperação fiscal, ele pode fazer algumas operações de crédito para reestruturação de passivos. Mas tem um limite muito pequeno. Então, tem pleitos, por exemplo, Rio Grande do Sul, pleiteia para ter mais espaço para poder reestruturar suas dívidas. Isso é saudável. Ele vai reestruturar as dívidas, não vai aumentar a dívida, vai reduzir o custo dessas dívidas. E eu falo, não, não pode fazer. Não faz muito sentido. Então, a gente vai flexibilizar as operações de crédito para reestruturação de passivos, que, obviamente, reduzam custos. E também vamos abrir a possibilidade, que hoje é verdade, da União dar garantia em projetos de PPPs desses entes que aderiram ao regime, desde que sejam em projetos que vão reduzir despesas já existentes. Então, é uma possibilidade para dar algum acesso a eles a essas operações. Por exemplo, ele pode ter um conjunto de ativos, ele pode ter uma rodovia que é administrada diretamente pelo Estado, e ele vai fazer um projeto de PPP, não vai dar para fazer concessão, porque ela não é viável sozinha, vai fazer uma PPP. E hoje ele gasta 100 milhões para manter ela por ano, e se ele fizer a apoiação de PPP, ele vai passar a gastar 50. Aí eu falo, não, não vou ajudar ele a fazer isso. Faz todo sentido apoiar esse tipo de iniciativa, então nós vamos colocar essa possibilidade. Se for um projeto que vai ajudar a reduzir custos, que vai ajudar a melhorar o resultado fiscal, a União vai poder dar valo nessas operações também. E, por fim, aí, reconhecendo o impacto do que aconteceu ano passado, o impacto que teve sobre a receita, principalmente esses Estados estão tão fragilizados fiscalmente, o impacto da lei complementar que retirou a tributação, reduziu a tributação sobre energia, combustíveis, etc., gerou um efeito que a gente está indenizando eles, mas tem um efeito marginal permanente que, para quem já estava em uma situação fiscal difícil, ficou mais difícil ainda. Então, nós estamos dando a opção dos Estados que estão no regime pleiteário, um alongamento do prazo do regime de nove para... adicionando mais três anos, então, ele pode passar de nove para doze anos, para aqueles que o desejarem, assim o desejarem. E, principalmente, também, sempre na linha do que nós acreditamos, nós estamos colocando um incentivo para que ele saia do regime. Então, hoje, como está montado o regime, o Estado tem todo o incentivo para ele ficar até o último dia possível no regime. Porque ele vai ter um benefício do encargo da dívida, não tem nenhum benefício em sair do regime. Nós vamos dar um benefício. Quanto o número de anos que ele sair antes do regime, ou seja, ele fala, não preciso mais do regime, eu já tenho condições de honrar minha dívida, nós vamos dar em alongamento da dívida que ele tem com a União ao final do contrato. Então, se ele tinha doze anos, ele saiu com seis, ele vai ter um benefício de alongamento da dívida. Então, esse é um grande incentivo para ele performar o fiscal mais rápido, sair do regime e ter um alongamento da dívida para ter mais espaço para investimento. Isso é bom para todo mundo. Então, isso, de novo, buscando alinhar incentivo, dar opções para cada um da escolha. Se um ente não consegue, tem um processo de recuperação fiscal mais gradual, tudo bem, faça nos seus doze anos, mas, se fizer antes, tem um benefício. São muitas, mas vamos lá. Tem também uma alteração que nós estamos propondo, aproveitando que nós vamos enviar essas alterações do RRF, que é uma alteração importante para viabilizar garantias para PPPs. A Constituição Federal proíbe operações de crédito para entes públicos para financiar despesas de pessoal, e é absolutamente correto que assim eu faça. A LRF veio, estendeu essa restrição. Bancos públicos não podem fazer operações de crédito que tenham despesas correntes para estados e municípios. Essa restrição é só para bancos públicos, para evitar problemas que aconteceram na história fiscal do país lá no passado. Também é uma medida adequada. Só que isso gera um problema em... A operação de garantia que nós anunciamos no primeiro semestre, por um ato infralegal, ela se assemelha a uma operação de crédito e gera garantia para cobrir a contraprestação no limite completo de uma PPP. No caso de bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e os demais regionais, ele não pode fazer essa operação de garantia para cobrir toda a contraprestação por conta dessa restrição. Ele só pode fazer a operação para cobrir a parte de amortização de investimento, que é a despesa de capital. É um tecnicismo, mas é isso. Ele não pode cobrir a parcela da contraprestação da PPP que é destinada ao pagamento do serviço, a remunerar o parceiro privado pela prestação de um serviço. Ele foi lá, construiu uma infraestrutura, está prestando serviço, e ele recebe para amortizar o investimento dele e para remunerar o serviço que ele está prestando. Com essa restrição, eu não poderia, esses bancos não podem oferecer isso, os privados podem, o Itaú, Santander, Bradesco, qualquer outro banco privado pode fazer essa operação, o banco público não. Não faz muito sentido. Então, nós vamos propor uma alteração, isso vai ficar a cargo do Congresso Nacional a avalizar, nós vamos submeter, junto com as alterações do LRF, essa alteração na LRF, as duas são leis complementares, mantendo a ressalva, mantendo a vedação, mas ressalvando que ela não se aplica quando a operação for para garantir a contraprestação de uma operação de PPPs. Então, isso é algo saudável, que vai multiplicar as opções dos bancos poderem oferecer garantias completas, porque senão ela vai oferecer só parcela da garantia, e se a parcela do serviço for relevante na PPP, o parceiro privado não vai se sentir seguro em fazer o investimento e prestar o serviço só com uma garantia parcial. Então, de novo, é algo que aprimora, que ajuda a alavancar investimento, trazer mais segurança fiscal. Outra mudança, outra inovação que nós estamos fazendo, nós estamos colocando, criando, instituindo, formalizando o ranking de consistência contábil, e nós queremos também reconhecer um profissional que nem sempre é lembrado, nem sempre é visto, e realizam trabalhos hercúleos e maravilhosos, que são os profissionais contábeis, os contabilistas que atuam na gestão fiscal, na contabilidade pública de estados e municípios. Então, nós vamos instituir o ranking, tem lá quem é A, então, nós vamos criar categorias para estados, capitais, locais, demais municípios, e vamos reconhecer e premiar o ENTE, que tiver as melhores notas de consistência, ou seja, a gente realiza mais de 100 checagens contábeis, aqueles que tiverem o melhor desempenho vão ser reconhecidos todo ano e vão ser premiados. O ENTE, então, você realmente, entre os estados, teve o melhor, vamos pegar os três melhores, o ENTE realmente fez um trabalho diferenciado, contábil, a qualidade é a melhor entre os comparáveis, e vamos premiar, reconhecer e premiar o computador responsável pela assinatura das demonstrações contábeis. É uma forma, é uma coisa singela, mas é uma forma reputacional muito importante de premiar e valorizar os profissionais que trabalham aí de forma muito séria e entregam trabalhos de qualidade. Uma outra coisa pontual, que também importa, e, de novo, na linha, não afeta diretamente a União, o Tesouro, mais importa para estados e municípios. A Frente Nacional de Prefeitos liderou aqui um pleito, junto com a BRASF e depois com a Federação Nacional dos Municípios, pedindo aí um ajuste no cronograma de integração com o CEAFIC, tinha um prazo que, por conta da pandemia, acabou dificultando o atendimento por parte dos municípios, e ficou todo mundo exposto, o gestor fica exposto com o descumprimento de uma obrigação perante os tribunais de contas. Então, nós recepcionamos essa demanda, dialogamos, fomos conversando para poder estabelecer um ajuste nesse marco de integração, mas com marcos parciais, então, a gente prorroga o prazo, mas cria marcos, para evitar que lá na frente a gente tenha outro problema semelhante. Nós dialogamos, chegamos no consenso, conversamos também com as associações que representam tribunais de contas, a Tricom, o IRB, e agora nós estamos propondo, submetemos para a Casa Civil, presidência, uma alteração em um decreto, para ajustar esse cronograma. É uma coisa simples, mas ajuda muito os gestores. Ela representa esse simbolismo de, assim, a gente poderia dizer, bom, eu não estou sofetado por isso, eu poderia simplesmente ignorar o problema alheio, mas se eu posso ajudar, por que não fazê-lo nessa relação de parceria, de cooperação? Então, isso está sendo feito também. E aqui, uma mudança extremamente relevante, estrutural, para as finanças subnacionais, para o regramento fiscal, as regras fiscais de entes subnacionais, que é um ajuste na LRF, nós vamos submeter um projeto de lei complementar para fazer alguns aprimoramentos no regime de cooperação fiscal, vamos alterar aquele dispositivo, vamos sugerir a alteração daquele dispositivo da LRF, que trata dos bancos públicos, da oferta de garantia para bancos públicos, e um aprimoramento extremamente relevante para a LRF. Hoje, a LRF, lá atrás, quando foi criada, ela só tem um item que trata, um artigo que trata da questão da disponibilidade de caixa, da questão financeira do ente. Então, ela tem lá uma previsão que, no final do mandato, nos últimos dois quadrimestres, o ente tem uma série de restrições, ele não pode deixar passivos a descoberta para o mandato seguinte. O intuito dela era criar uma medida, olha, não pode, o gestor tem que tomar um cuidado na transferência de passivos de um mandato para outro, para não transferir um problema fiscal financeiro de um ente para outro, ou seja, ele tem que ter caixa para suportar as obrigações que ele contraiu, os restos a pagar, as demais obrigações. Esse artigo, ele tem uma série de discussões de interpretação dele, mas, enfim, ele só tem isso. Nos demais anos, não há nenhum regramento da LRF quanto a isso. E a LRF foi muito bem sucedida ao longo dos seus mais de 20 anos de existência em melhorar a situação fiscal de solvência dos entes subnacionais a médio e longo prazo. Então, os indicadores de endividamento melhoraram muito ao longo do tempo. O controle de despesas de pessoal melhorou muito. O controle sobre renúncia de receita melhorou. Ela foi muito bem sucedida nessas questões de médio e longo prazo, mas não tão bem no de culto prazo. Ou, pelo menos, tem espaço para melhoria. É comum ainda a recorrência de casos de descasamento de fluxo de caixa, que é o quê? O ente não ter caixa suficiente, fechar o exercício sem caixa suficiente para cobrir as obrigações que ele já assumiu. Os restos a pagar, ou seja, os empenhos que ele já fez, já contratou de serviço, já deu ordem de serviço, já recebeu as mercadorias, os produtos daquele empenho, ou o serviço daquele empenho, e não realizou pagamento ainda. Isso é um problema. Isso é semelhante, vamos dizer, a você entrar no cheque especial. Você não tem. Só que o Estado e o município não têm esse cheque especial, e, portanto, ele fica numa situação de começar a atrasar pagamento de fornecedores, muitas vezes de pessoal. Não é à toa, é por conta disso que alguns casos ainda ocorrem no Brasil com alguma frequência, ter colapso financeiro de serviços, e aí acabar tendo colapso de serviços públicos essenciais. Você vê municípios, ou até mesmo estados, que colapsam serviços. Então, para serviço de coleta de lixo, serviços essenciais para funcionamento de uma cidade, fecha serviços de saúde, você colapsa, para de pagar servidores, vira greve generalizada, isso afeta a população. Então, esse assunto afeta de... É uma questão fiscal, relevante, regramento de ordenamento fiscal, que afeta estados, municípios, afeta o olhar sobre contas públicas, do ponto de vista macro, mas ele afeta a população diretamente, esse problema. Porque todas as pessoas que já viveram em um município que teve um colapso financeiro, sabem o que isso representa. O colapso do serviço público, de uma greve generalizada, porque o servidor não recebe salário durante um, dois, três meses, não tem o que fazer, tem que pagar suas contas, até colapsar totalmente, e aí entra. Ou o Estado ou a União tendo que intervir para ajudar de alguma forma, mas aí a situação está muito dramática já. Então, ter um controle, ter um maior rigor quanto a esse item de curto prazo é fundamental, na nossa opinião. É algo que acontece ainda e precisa ser aprimorado, para a gente ter um olhar para todos os anos. Então, o que nós estamos propondo quanto a esse item? Uma alteração, uma introdução, estamos discutindo aqui com a procuradoria se vai ser o 41A, ou onde a gente encaixa ele na LRF, mas criar uma medida para que todo o exercício, esse item seja observado, olhado. Então, se em um determinado ano, seja ele qual for, o primeiro ano de mandato, tiver ao final do exercício um problema em que o ente feche o balanço e veja que ficou com menos recurso em caixa do que as obrigações já assumidas, ou seja, aquilo que ele já assumiu de pagamento, e, portanto, ele já está com a corda, como dizem, com a corda no pescoço, sem dinheiro para pagar as contas, que já existem, ele vai ter restrições no próximo exercício para a criação de novas despesas, para a assunção de novas obrigações, para a renúncia de receitas, de alguma forma, assemelhantes a que vai existir para o governo federal, com o novo arcabouço fiscal, quando, no caso do governo federal, descumpriu o resultado primário. Aí você vai ter algumas limitações. E ele é saudável, porque, se tiver um problema desse, significa que a situação financeira está muito frágil. Então, tenha um pouco mais de cuidado com novas obrigações, com novas contratações de pessoal, com novos aumentos de salário, com renúncias de receita. Então, no primeiro ano, você vai ter algumas medidas que o ente vai ter que... Ele não vai poder tomar. Ele não vai poder... Vai ter um pouco mais de limite para novas obrigações, para novas despesas, novas ações. Então, isso é uma forma de ajudar o ente a não se aprofundar, essa crise financeira, até colapsar. E aí, se no segundo ano, se apurar novamente que teve esse problema, aí você também entra com o conjunto, no segundo exercício, mais restritivo. Isso ajuda muito, isso vai ser saudável, porque isso vai ajudar a chegar no último ano de mandato, e ter mais facilidade de cumprir o artigo 42, e, principalmente, evitar os casos de colapso financeiro, que afetam a população diretamente. Porque ele chega num ponto e colapsa. E aí não tem serviço de coleta de lixo, não tem serviço de varrição, não tem serviço de saúde. Isso acontece. É só pesquisar, se tem casos emblemáticos de casos de colapso financeiro. Então, isso vai ser muito saudável. É uma alteração extremamente estrutural, um aprimoramento extremamente estrutural, do ponto de vista da LRF. Isso a gente muda, eu acho que o patamar, a médio e longo prazo. A gente vai ter uma menor incidência, recorrência de casos de colapso financeiro em estados e municípios. Se nós formos bem-sucedidos, se o Congresso avalizar essa medida, nós esperamos que assim aconteça, nós vamos ter um aprimoramento importante que vai reduzir o número de casos de colapso financeiro. Isso vai ser bom para a população brasileira, que sofre quando isso acontece. E, com o tempo, isso acontecendo, isso vai reduzindo o prêmio que existe hoje na contratação de compras públicas de estados e municípios por conta desses casos. um fornecedor de bens, um prestador de serviços, tem um prêmio de risco associado à contratação pública, porque ele sabe que tem um risco dele atrasar para receber, dele não receber, ter que ir para o judiciário. Então, quando a gente começa a avançar nesse sentido, a gente vai reduzindo esse prêmio de risco lá na frente. Então, isso é uma medida extremamente estrutural. Eu estou enfatizando ela, porque ela realmente é muito importante. Então, ela vai ser sugerida. Como ela é tão estrutural e ela precisa de um tempo de adaptação, e, de novo, a linha de conduta nossa é sempre fazer coisas que vão ter efeitos estruturantes a médio e longo prazo, a ideia não é causar surpresa, a ideia não é criar um constrangimento de curto prazo para ninguém, o governador, o prefeito, o gestor fazendário, o secretário, serem surpreendidos um dia para o outro, que vão ter que cumprir uma nova regra. Então, vai ter um período de transição. Ela não vai afetar os mandatos vigentes, que já estão em curso de prefeitos e governadores, só vai ser vigente a partir de 2027. E, com isso, você sinaliza o horizonte, 2027 está aí, chega, e, a partir dos próximos mandatos de prefeitos, a partir de 2025, e de governadores, a partir de 2027, todos vão saber a regra do jogo e já entram sabendo e começam esse processo de ajuste. Então, se no primeiro ano de mandato dele acontecer de ter esse descasamento, no segundo ano ele tem um pouquinho mais de restrição para fazer novas despesas, para renunciar à receita, para poder ajudar a recuperar. Recuperou no segundo ano? Ótimo. No terceiro ano ele segue o jogo. No quarto, ele tem que entregar, olhar o artigo 42 e entregar financeiramente equilibrado para o próximo gestor. Se no primeiro ano ele ficou deficitário, tem um pouquinho mais de restrição. No segundo, se no segundo ele ficou novamente, no terceiro ele tem um pouquinho mais, e aí ele chega com condições de entregar no último mandato, com um pouco mais de liberdade, e aí ele entrega equilibrado também. Então, é uma medida que vai gerar um resultado importante lá na frente, com uma transição adequada para não afetar ninguém, e aí acho que todo mundo pode ir junto, olhar o benefício que vai gerar para o país essa medida, e a gente avançar em mais um aprimoramento institucional. A questão da capacitação, nós vamos avançar muito, com essa contrapartida que vai ocorrer das instituições financeiras, nós vamos ter condições de apoiar muito mais estados e municípios, criar cursos, criar certificações, criar realmente uma rede de capacitação de servidores na área de gestão fiscal e contábil, então a gente tem aí um mundo de oportunidades, e vamos avançar nessas agendas. Outra questão pontual que nós estamos abrindo, é o compartilhamento de informações do CICONF. Hoje, o executivo de cada estado, tem que transmitir informação para o Tesouro Nacional, tem que transmitir informação para o Tribunal de Contas, tem que transmitir informação para a Câmara Municipal. Então, para aqueles que quiserem reduzir custos de transação e autorizarem o compartilhamento de dados, a gente está fazendo, nós já fizemos um piloto com o Tribunal de Contas do Ceará, para dizer, já pode compartilhar informação daqui, você não precisa ficar, cada vez compartilha informação, às vezes dá inconsistência, aí você fica tentando explicar o porquê uma informação deu diferente de outra. Então, é uma medida simples, mas também reduz custos para todos. E aí, um pouco da lista dos atos normativos que estão envolvidos, nós estamos aí, desde o projeto de lei complementar, que vai ser submetido à ideia, isso bem, tem em agosto, para o Congresso debater e analisar. Um decreto, que há decretos que alteram coisas pontuais, do PF, Ciafic, do cronograma que eu falei do Ciafic, portarias, eu falei, uma que saiu hoje, que instituindo o ranking de consciência contábil, de qualidade da informação contábil, vai sair outra amanhã, ou hoje, no Diário Oficial Extra, sobre as contrapartidas das instituições financeiras, para poder apoiar PPPs, para apoiar capacitação, para gerar esse funding, para apoiar estados e municípios, tem portaria do Tesouro, enfim, tem um voto do CMD que vai ser submetido na próxima reunião, para limitar esses abusos, as taxas de juros de operação sem garantia, tem um conjunto grande, que é o quanto eu falo, quanto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nos ajudou, não só a revisar, mas criar esses atos, criar soluções jurídicas para chegar aqui. E aí, as considerações finais, já é muita coisa, mas isso, a gente está buscando realmente apoiar estados e municípios, criar uma nova agenda federativa, e para que isso? Em prol do país, para a gente poder ter mais investimento, primeiro, buscar, não só para o governo federal, mas para todos os entes, mais estabilidade, o que a gente sempre tem dito, ter um país mais estável do ponto de vista fiscal, sem grandes surpresas, com mais previsibilidade, isso é bom para o ambiente econômico, isso é saudável, com gradualidade, vamos caminhando para frente, o importante é caminhar, evoluir e não retroceder. Então, tem esse objetivo por um lado, por outro, uma agenda que permita alavancar investimento, de uma forma saudável, abrir, corrigir problemas, isso é bom para o país, ajuda a população local, várias questões aqui vão ajudar as pessoas, a população vai ter acesso a mais infraestrutura, mais serviços saudáveis, então, esse é o espírito. Então, é isso, com isso a gente vai juntando esforços, e vamos caminhando em uma agenda positiva para o país. De novo, agradeço muito a todos os servidores do Tesouro Nacional, que têm feito um trabalho incrível, a todos os gestores do Tesouro Nacional, que se engajaram aqui nesse projeto, para a gente chegar e apresentar um conjunto tão grande de medidas, em tão pouco tempo, são medidas assim, muitas delas não são fáceis tecnicamente, de construir a solução, depois de construir a solução, parece fácil, mas para chegar lá nem sempre é fácil, e agradecer demais a Procuradoria Geral da Federal Nacional, na figura da Anelise, do Luiz Alconforado, que foram fantásticos, lideram a equipes que realizam uma parceria com o Tesouro Nacional incrível, e, obviamente, agradecer ao ministro Fernando Haddad por patrocinar uma agenda tão boa para o país, por dar respaldo, por dar apoio, a gente está avançando, está indo para uma pauta aqui, uma pauta de Estado, nós estamos construindo coisas que vão gerar resultados daqui a 5, 10, 15, 20 anos, isso é muito bom para o país, tenho muito orgulho de fazer parte disso, muito honrado de estar aqui apresentando essas medidas, então, realmente, aqui é um dia marcante, coincidentemente, é o dia que uma agência internacional reconheceu o trabalho, elevou o rating do Brasil, isso vai significar menor taxa de juros no financiamento da dívida pública, isso vai significar mais espaço lá na frente para mais investimento público, mais crescimento econômico, então, tudo isso é muito positivo, então, aqui eu encerro, vou abrir a palavra para cada um dos membros da mesa, começando aqui para Anelise, que é a minha parceiraça aqui nessa agenda, e estou muito feliz de compartilhar a mesa, então, Anelise, obrigado pela parceria, e a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas, eu fico absolutamente honrada, e tenho que compartilhar com vocês a minha satisfação de ouvir essa apresentação hoje, e de ter participado com as equipes da Procuradoria na construção de medidas que são sustentáveis e que falam do nosso federalismo, que falam, na verdade, do que a gente entende como Estado brasileiro, está lá na Constituição. Eu preciso, não poderia perder a oportunidade de dizer para o Serão da satisfação que a gente tem, trabalhar com você pessoalmente, e com toda a equipe do Tesouro, e eu queria fazer isso na pessoa da Viviane também, e de todas as equipes do Tesouro, que estão aqui há tantos anos, e trabalhamos juntos há tantos anos, participar desse novo ciclo de federalismo é, para mim, muito importante. agradecer também às equipes da Procuradoria, porque, na verdade, eu sou só a porta-voz, quem faz o trabalho duro é o Luiz, e a Priscila, e as equipes da área financeira da Procuradoria, que somam esforços, para além de, obviamente, dar uma conformidade jurídica também na construção de soluções que sejam viáveis, que sejam constitucionais, mas, principalmente, que sejam viáveis e adequadas. Nós vivemos mais de uma, duas experiências importantes de conciliação ou de conformidade com estados e municípios, principalmente com os estados na ADO 25, da famosa Lei Candir, e, no ano passado, na ADI 7191, lá das leis complementares 192 e 194. Foram espaços importantes em que estados, municípios e a União sentaram à mesa, mas foram espaços, foram momentos que tiveram que ser mediados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essas propostas que o Serom traz agora, que o Tesouro Nacional apresenta, na pessoa do Serom, é um novo momento de que estados, municípios e a União possam sentar à mesa de forma colaborativa e cooperativa, encontrando soluções. Encontrando soluções para problemas que afetam a estrutura fiscal, a saúde fiscal dos entes, mas, principalmente, para problemas que afetam a população, a sociedade, que é o nosso único resultado final, entregar serviços de qualidade à população brasileira. Então, conversar com estados e municípios, representando aqui a Fazenda Nacional, nesse novo ciclo, implementando todas essas medidas, que serão medidas absolutamente revolucionárias para a relação, eu acho que vai realmente abrir uma nova forma de cooperação e de colaboração, e eu fico muito satisfeita de poder participar desse momento. E, mais uma vez, parabenizo o Serom e a equipe do Tesouro e as minhas equipes da Procuradoria. E agradeço, como não poderia deixar de fazer, o patrocínio do ministro, Fernando Haddad, que está sempre um passo à frente, que está sempre olhando alguma coisa que a gente ainda não viu, ele já enxergou, e conduzindo a gente para trazer essas mudanças e essa revolução. Obrigada, Serom. Aí, na sequência, acho que até para reconhecer que uma carga importante dessas medidas é de uma pauta municipalista, aí eu começo pelos representantes dos municípios, Gilberto Perri, que já é um colega de longa data, fica à vontade para tecer as suas considerações. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Annelise. Parabéns pelas medidas. André, Vinícius. Luiz, trago aqui um abraço do presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, que me pediu para externar aqui agradecimento pela forma e pelo conteúdo, pela forma respeitosa, como os municípios têm sido tratados num diálogo franco, onde, mesmo ainda na época da transição, nós já falávamos com o Seron a respeito do Ciafique e todos esses assuntos que estão colocados na mesa, a forma, eu digo, uma forma cortês, uma forma acolhedora e, ao mesmo tempo, do conteúdo, um conteúdo eficaz. Não é só na forma de recepcionar a demanda, mas na forma de devolver, de endereçar essa demanda, André, que traz aí muitas notícias boas. E essas notícias boas, gostaríamos de, só destacar, às vezes, para dar um pouco de concretude do que isso significa na vida das pessoas. O que é operação de crédito? Às vezes fica essa coisa assim, ah, mas o município vai se endividar. Muitas vezes, essas dívidas são dívidas boas, são recursos que ingressam no município para economizar outro dinheiro. Seja na mudança do perfil da dívida, seja, por exemplo, se fosse traduzir no mundo real, você vai trocar um carro que gasta muito combustível, você investe como um carro mais econômico e a diferença é que você paga, você ganha dinheiro, uma vez que você está economizando despesa. No município acontece isso demais, com energia, com iluminação, com várias situações onde o município pode investir para gastar menos. E esse investimento depois, essa economia, ele paga as prestações no tempo. E aí, Serão, a gente precisa sempre destacar, a União dá o aval para os municípios fazerem operação de crédito e os municípios honram os seus compromissos. Se nós formos pegar nos dados que o Tesouro disponibiliza, não estou aqui, viu, André, fazendo contraposição entre prefeitos e governadores, mas é fato que os municípios honram os seus empréstimos e é muito residual aquilo que às vezes acontece de a União ir lá e ter que socorrer alguma operação de crédito que algum município inadimpleu. Então, isso é muito raro. E a outra questão importante, Serão, e que os prefeitos me pediram para trazer aqui, é destacar que o papel dos municípios no investimento público é muito importante. Porque às vezes fica no imaginário da população de que investimento, Annelise, é aeroporto, um porto, grandes obras e infraestrutura, e fala, mas, escuta, o que esses prefeitos tanto vão à Brasília perturbar o ambiente lá no Congresso, no Tesouro, para buscar operação de crédito. Os municípios já chegaram a ser responsáveis por quase metade da execução do investimento público no país. Então, a obra lá de saneamento, a obra da creche, do hospital, a troca da iluminação pública, o investimento feito nas cidades é muito importante no investimento público do país. e o investimento público é muito importante no investimento do país como um todo, juntando com o investimento privado, para o crescimento econômico, o que vai resultar num círculo virtuoso de receitas melhores, oferecimento de serviços melhores. Então, nós não estamos falando de pouca coisa aqui, nós não estamos falando ampliar o número de municípios que vão ter facilitada a possibilidade de realizar operações de crédito, nós estamos falando de melhoria da qualidade de vida das pessoas lá na ponta. Então, essa relevância da execução do investimento pelos municípios é preciso destacar e evidenciar para que, obviamente, se dê também a essas medidas que estão sendo anunciadas, a importância que ela tem. Então, Serão, para finalizar, a última questão que os prefeitos me pediram para trazer aqui e pedindo a sua gentileza de levar ao ministro é que todas essas medidas são importantíssimas mas o país precisa lutar para diminuir a taxa de juros. Com esses juros colocados, o país corre sérios riscos de ficar patinando e de não andar e de não promover o seu desenvolvimento econômico. Estamos chegando a uma situação de absoluto estrangulamento e os prefeitos e os prefeitos também se somam a muitas vozes do país em clamar por uma sensibilidade maior para que o país retome as taxas de juros mais civilizadas. Serão, era isso, um abraço, parabéns pelo seu trabalho, é de longa data que a gente reconhece seu trabalho e uma pena o ministro não estar aqui para fazer esses elogios pessoalmente a ele, mas, chefe em comum que já foi nosso, meus parabéns mesmo pelo seu trabalho, por essa liderança que você tem à frente do Tesouro Nacional. Muito obrigado. Agradeço, Gilberto, as palavras, a gentileza e inícios, por favor, representando um abraço. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao secretário Rogério, à Annelise, nossa procuradora, que pelo que foi apresentado tem trabalhado muito, bom dia ao meu amigo Gilberto, a todos os demais membros da mesa e a todos da imprensa que aqui nos acompanham. Olha, eu acho que o resultado de toda essa apresentação, Rogério, é um sentimento de satisfação mesmo, como a Brasf, como o vice-presidente da Brasf e representando as capitais do nosso país, de estar vivendo esse momento nessa gestão da Secretaria de Desenvolvimento Nacional, de estar participando desse momento. Por quê? Porque, hoje, a palavra que resume todo esse trabalho é o diálogo, é o diálogo em ouvir, ouvir a realidade dos municípios, seja ela capital, seja ela um município de pequeno porte, ouvir as dificuldades, ouvir o que nós enfrentamos no dia a dia e traduzir essas queixas, essas dificuldades em soluções. Então, todas elas apresentadas aqui hoje, visa criar um ambiente melhor e, o mais importante, para que a gente possa retomar ainda os investimentos que a nossa população tanto precisa. um exemplo claro é essa questão da poupança corrente, em qual município que consegue economizar 15% da sua despesa de custeio, qual é a necessidade de obter empréstimo. Então, são regras que eram até então inalcançáveis, inatingíveis, que agora vocês trazem para uma realidade, uma realidade que possa, sim, ser obtida através de esforços, esforços fiscais, esforços de qualidade de informação contábil, de melhoria da nossa confiança das informações que são enviadas aqui para o Tesouro Nacional. Então, com certeza, é uma mudança de paradigmas. Então, parabéns por essa postura, por essa liderança. Tenho certeza que a gente, de agora em diante, vem colher bastantes frutos em razão disso. Outro ponto importante para destacar é a questão da contabilidade, da confiança dessas informações. Hoje, todos os municípios, não sejam capitais, como municípios de médio e pequeno porte, têm um gasto com sistemas, com software, com contabilidade, seja próprio, seja terceirizado, seja locações de sistemas diversos para enviar informações para o Tesouro Nacional, para enviar informações para o Governo Federal. Então, essa sinalização dessa unificação, desse envio único dos dados, isso mostra também uma evolução muito grande que, com certeza, vai trazer uma economicidade para os municípios, uma clareza para os municípios. Então, parabéns mais uma vez por essa medida. E também, por último, além da CAPAG, além da prorrogação da Ciafic, que a gente vem conversando já tem alguns meses, a essa sensibilidade, essa ousadia em tratar do artigo 42 da LRF. Isso é um trauma em todas as gestões, seja município grande, médio ou pequeno, e você sinalizar que você precisa adotar medidas anualmente para que você chegue ao final do mandato cumprindo a regra de ouro da Lei de Responsabilidade que é o artigo 42. Isso é muito importante. Então, isso para nós, e aqui como contador, agora vocês imaginam, está até prêmio para a contabilidade, eu saio daqui extremamente satisfeito. Como contador publicista que sou, enxergo isso aí como também um divisor de águas. Então, parabéns. Só notícias boas, só evolução para nós como municípios. Então, tenha abraço como parceira. Pode observar que como brasileiro a gente reclama muito, então a gente conquistou essas situações, pode ter certeza que a gente vai trazer mais, mas saibam que são sempre situações e melhorias para o dia a dia da nossa população, para o dia a dia dos nossos municípios. Então, parabéns a todos. Obrigado, Vinícius. E aí, André Horta, representando aí a voz dos estados. Agradecer aqui ao secretário Ceron pela urbanidade com que sempre tratou estados e municípios, sempre nos tratou, saudar a mesa toda, meu amigo Perri, Vinícius, Annelisa, que estava aqui na negociação ano passado, do ano de 1998 e 1994, Luiz. A gente vem, Sérão, de um ano difícil, 2022, onde houve uma redução federativa dos estados, que estivemos no primeiro semestre negociando aqui as compensações e compensamos o ano de 2022, 2022, mas foram mudanças, foi a compensação temporária para mudanças permanentes. A gente falou e comunicou ao Congresso o tempo inteiro que aquilo não era cabível, que uma receita que cresce por causa de uma situação temporária não pode ter uma mudança permanente da parte dos estados. Então, agora, a Annelisa estava falando aqui de federalismo, federalismo, do ponto de vista fiscal, a gente tem uma agenda para os próximos meses, que é a reforma tributária e a reforma de imposto de renda e a que está andando agora dos indirentes. Então, precisa que a reforma federativa ande junto com a reforma tributária, porque nós tínhamos um passivo antes da 192 e 1994. Depois, agora, temos dois passivos, o que tinha antes e o que tem agora. Então, como é que os estados vão? Os estados querem investir, os pequenos municípios precisam de investimentos de escala do estado para poder reduzir desigualdades, assim como os estados precisam de investimento da União para reduzir desigualdade entre estados, assim como as regiões brasileiras precisam de investimento da União para que haja redução. É isso que a gente está conversando lá na reforma tributária, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Haver investimento para que nós não tenhamos brasileiros de segunda categoria, que todo brasileiro receba per capita a mesma quantidade de recursos, não importa onde você nascer aqui dentro. Então, precisa isso no nível estadual, precisa isso no nível regional, precisa isso no nível municipal. E nós precisamos, estava aqui meu amigo ressaltando a importância dos investimentos municipais, quero ressaltar aqui, evidentemente, vindo representar os estados, a importância dos investimentos estaduais, porque não tem como o município fazer esses grandes investimentos, da mesma forma, não tem como os estados fazerem investimentos maiores ainda. Então, essa abordagem dos investimentos que está lá na reforma tributária, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que estamos discutindo, vem aqui com essas medidas hoje anunciadas pelo Tesouro, anunciadas de uma forma que celebra a nova saúde federativa do país, porque é antecipada de diálogo, é convidando ao diálogo na hora do lançamento, então, isso é um outro momento que nós estamos vivendo, vamos analisar, claro, acabou de ser analisado, não vamos fazer apreciações aqui, fizemos pedidos, o Tesouro sabe, que os estados que não estão no PAF, que não têm dívida com União, que não têm o limite do CMD, só do Senado, saiu aqui um outro blend, que foi, quem for A, combina aí com 7% do ICL e a nota de B e sai, é uma outra forma de se abordar, então, isso já é um diálogo que existe entre o FEDERAL e que o Tesouro está respondendo, está dialogando e está respondendo. Então, esses detalhes nós vamos analisar e vamos ter outro encontro federativo na próxima semana. Quinta-feira tem o 41º Concefaz, Reunião dos Estados, na sexta-feira tem o CONFaz, o Tesouro está presente, a Receita está presente, o Ministério da Economia preside o CONFaz, onde nós vamos poder dialogar um pouquinho mais, é um período de curto para análise, mas já vamos poder dialogar mais especificamente sobre os detalhes. Hoje, eu acho que a questão é que os investimentos aqui, que nós tantos precisamos, a década do mito da austeridade expansionista já ficou para trás, aqui a gente sabe que a gente precisa de investir, investimento é uma espécie de gasto, então, precisa de uma espécie de gasto, porque senão você não sai do buraco quando as crises acontecem, as crises são cíclicas e são repetitivas, então, precisa ter esse instrumento pronto. Então, isso está sendo aberto aqui, está sendo anunciado aqui, sob inúmeros aspectos pelo Tesouro. Então, queremos saudar, cumprimentar e agradecer essa nova era de diálogo que estamos tendo aqui, os entes federativos, com a União, com os municípios. Obrigado. Eu que agradeço, André. E aí, por último, eu gostaria de abrir a palavra de propósito, deixei para o Luiz Henrique Alconforado, como uma forma de, primeiro, reconhecimento, o meu pessoal, representando o Tesouro Nacional pelo seu trabalho, nesta agenda e em outras, nessa especial, o quanto eu atrapalhei a sua vida em finais de semana, a gente discutindo, sábado, domingo, trocando mensagens, discutindo teses, buscando soluções, e você sempre muito aberto, buscando construir, buscando deixar legado. Então, eu acho, a Annelise, minha parceira aqui, sabe disso, o quanto eu admiro o trabalho da PGFN, mas eu acho que nada mais justo do que você fazer o encerramento dessa coletiva, tecer suas palavras finais. Luiz, parabéns pelo trabalho e pelo profissional que você é. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a gentilha de palavras da procuradora-geral Annelise e dizer que é uma honra trabalhar, tem sido uma honra trabalhar com você, sobre a sua liderança, sobre a liderança da Annelise na PGFN, e tem sido um aprendizado diário, para nós é um aprendizado diário. Toda vez que vocês têm uma demanda, uma medida inovadora que consulta a gente, a gente estuda a viabilidade da medida, então, para mim, é uma honra e queria agradecer demais essa liderança e a confiança que você deposita na PGFN. E do trabalho realmente inovador, a exemplo dessas medidas que acabam de ser anunciadas. São medidas que visam diminuir conflitos federativos, desestressar relações com estados e municípios, então, são medidas que têm impacto na economia do país e na vida das pessoas. Então, são realmente cruciais. ajudamos aqui na PGFN, em especial na minha adjuntoria financeira, que conta com excelentes colegas da PGFN profissionais, aí é a exemplo da doutora Priscila, a conferir segurança jurídica, claridade, clareza, objetividade a essas medidas, evitar futuros litígios, e dizer que conte com a gente sempre, estamos à disposição, a ideia da PGFN como órgão de consultoria e assessoramento jurídico do Ministério é essa, a nossa adjuntoria está aí para ajudar a STN e as demais secretarias, então, fico realmente honrado, lisonjeado com as palavras, agradeço imensamente, e um bom dia a todos, e os jornalistas devem estar ansiosos já para começar a fazer perguntas sobre as medidas. Então, já encerro e passo a palavra de volta para o Serão. Perfeito, Luiz. Bom, pessoal, a coletiva, formalmente, acho que ela se encerra, o que nós tínhamos para anunciar, por óbvio, reforçando aqui essa reconstrução federativa, o diálogo, a gente vai ter tempo de dialogar, como bem o André comentou, fazer ajustes, discutir, tudo que é sério e para o bem do país, a gente está aberto a discutir isso, eu sempre falo para todos, queremos avançar com todos, então, já foi uma coletiva longa, então, eu acho que a gente pode, eventualmente, se vocês quiserem responder algumas perguntas, dúvidas de pronto, mas eu já me coloco à disposição de vocês, jornalistas, para fazer agendamentos de conversas específicas, para a gente poder detalhar medidas, hoje, amanhã, sexta, vocês sabem que eu me esforço para atender, podem tentar agendar, porque aí a gente pode fazer uma discussão mais profunda sobre um recorte de alguma medida que vocês queiram abordar, estamos à disposição, acho que a gente pode fazer algumas respostas aqui, algumas perguntas, para a gente tentar ser algumas, só para a gente não, se a gente for discutir tudo, a gente vai ficar mais horas aqui conversando, mas a gente vai ter tempo para isso, eu estou colocando à disposição, assim como quando a gente anunciou, acabou, se eu fui muito transparente em dizer que eu atenderia e responderia as perguntas, um a um, passei uma semana fazendo uma bateria gigantesca de entrevista e diálogo, e me coloco à disposição novamente, mas a gente pode responder algumas brevemente aqui para depois poder encerrar, porque também a gente está transmitindo, as pessoas estão acompanhando, para não se alongar demais. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, por todos que estão nos acompanhando. Bom, gente, vamos começar as perguntas agora em ordem de inscrição. A primeira é a Natália, eu queria que vocês, por favor, falassem nome e veículo. Oi, bom dia, Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Secretário, com a facilitação de diversas regras da CAPAG, ampliação de limite de acesso a crédito, a União não vê um risco de estar contratando uma possível crise futura nos estados e municípios? Se a gente olhar para o passado, por exemplo, em 2016, o TCU chegou até a investigar uma explosão de garantias dadas pelo Tesouro, porque anos antes, os créditos obtidos acabaram não impulsionando investimentos e substituindo as próprias fontes de financiamento dos estados. Eu queria entender um pouco melhor o posicionamento de vocês, por favor. Eu sempre comento, eu sempre evito falar sobre o passado. Eu não gosto de pessoas que ficam desconstruindo o passado, falando muito do passado, porque eu estou aqui para fazer o futuro. Então, eu não gosto de ficar julgando o passado, então, é sempre complicado falar de medidas passadas. O que eu posso dizer é do futuro. Então, tudo que está sendo feito aqui é com responsabilidade, com técnica. Eu sou técnico da área de finanças públicas, defendo elas, convido a qualquer órgão de controle para fazer qualquer debate sobre qualquer uma das medidas. Elas são supertransparentes, técnicas e responsáveis do ponto de vista fiscal. Não vai haver um limite. Se vocês olharem a construção, eu tentei insistir nessa construção para que você ficasse compreensível para as pessoas. É um conjunto de alinhamento de incentivos que traz um incentivo por uma melhora fiscal, ao contrário de uma deterioração fiscal, e, em contrapartida, você dá benefício de ter mais acesso a crédito, mais investimento. Conforme os entes forem evoluindo fiscalmente, eles vão ter mais espaço. Eu vou tratar, vou dar o apoio para um ente que tem condição fiscal, que tem espaço fiscal para poder fazer seus investimentos. Isso é saudável. O Gilberto Pé recomendou muito aqui do quanto investimento nos municípios. Quando a gente fala de habitação, saneamento, saúde, educação, no fundo da vida das pessoas. E aí você tem um ente com uma boa condição fiscal de curto, médio, longo prazo, e a gente não ajuda, deixa ele pegar. Aí sim um risco, pegar uma operação de crédito com uma taxa de juros extremamente elevada. Muito se fala, às vezes, eu ouço, mas aí vai que ele não paga, o Tesouro tem que honrar. Teve crise no ano passado, que gerou uma situação que teve um número de honras maiores, que a gente resolveu esse ano, e a gente segue o jogo. Se você olhar o histórico, e as pessoas têm que olhar os dados, as pessoas vão formando mitos, falam, reproduzem, reproduzem coisas, e depois elas viram uma espécie de verdade. Quantas operações honradas pelo Tesouro, elas estão pendentes há mais de cinco anos e não foram resolvidas e recuperadas integralmente os recursos? É uma pergunta que ninguém me pergunta. As perguntas, as pessoas falam, ah, porque tem um número que teve honrados, 50, 100 operações, quantas têm pendentes? Alguém sabe? Vocês acompanham o jornalismo e ninguém pergunta. E ela é muito pequena. Tem uma única operação que ficou pendente, que ainda não foi resolvida. Uma única. Então, essas coisas se resolvem. E isso faz uma diferença brutal para os estados e municípios em termos de custo. E para a população em termos de acesso a serviço e infraestrutura. Então, isso é muito importante. E aí, de novo, o conjunto das medidas, ela é um alinhamento de incentivos para uma melhora fiscal e não para uma deterioração fiscal. E, assim, tecnicamente, estou à disposição para fazer esse debate à luz do sol, publicamente, de forma prévia para explicar cada uma das medidas e o quanto elas vão para a direção correta de mais equilíbrio fiscal a médio e longo prazo, mais investimento público, mais crescimento econômico e mais benefício para quem importa que é a população que depende do estado para prover serviços públicos tão essenciais. Oi, secretária. Fernanda Trisotto da Agência Estado Broadcast. São duas questões em relação às restrições da LRF. Tiveram apoio dos estados e dos municípios. Elas seriam uma contrapartida também a essa flexibilização da CAPAG e a outra questão sobre o RRF. A mudança é opcional, mas tem um desenho de como pode ocorrer a migração para um estado que já está no RRF e quer seguir as novas regras? Bom, a conta primeira, os representantes dos estados, dos municípios, eu dialoguei com alguns secretários, foram apresentados à medida, nós não pedimos um apoio explícito de cada uma delas, acho que isso nem é legítimo, acho que não é o caso. Talvez a gente está construindo, alguns vão ser favoráveis, outros podem ter sugestões de aprimoramento, isso faz parte. Lembrando de novo, é uma proposta de uma alteração relevante do arcabouço fiscal voltado para estados e municípios, olhando para o horizonte futuro com transição para poder não gerar uma surpresa, um transtorno no curto prazo, ela vai ser submetida ao Congresso Nacional que representa a sociedade, lá vai ser debatido, lá os estados, os municípios vão também dar suas contribuições e os representantes legítimos e representantes da sociedade vão avaliar e aprovar ou não a medida do jeito como está ou com aprimoramento, mas com a nossa presença lá, explicando o quanto isso vai ser bom para o país, quanto isso vai ser bom para os entes, quanto vai ser bom para a população, para evitar esses casos de colapso financeiro que eu comentei, isso com gradualidade, sem punição, então assim, a gente está separando, não é, o artigo 42, por exemplo, ele prevê uma penalidade criminal contra o gestor público, deixa todo mundo num risco, o que a gente está falando não é isso, se aconteceu o problema, e pode acontecer, eu não estou julgando se aconteceu por culpa de A ou B ou por alguém, pode ter sido uma situação, uma crise econômica que não foi culpa do prefeito, nem do governador, e gerou uma situação, se aconteceu a situação, vamos adotar um conjunto de medidas para ir, evitando que se aprofunde isso até colapsar e aí sim afetar brutalmente a população, então é uma medida razoável, do ponto de vista, e ela é muito boa fiscalmente, estruturalmente, ela ajuda, a gente está falando de melhorar, o olhar sobre o equilíbrio da trajetória das finanças públicas consolidadas para o futuro, então ela é muito saudável, e a gente acredita muito que tem um espaço aí de todo mundo que é especialista, se não poder ouvir, discutir, é uma temática que vale a pena discutir, eu acho que é o grande, vai representar grande alteração, avanço na LRF desde a sua criação, então eu acho que é um debate legítimo que vai ser feito com especialistas e no Congresso, e que eu acho que a gente tem muito a ganhar se a gente conseguir avançar nessa agenda, e ela não representa contrapartida, aqui não tem nada disso, a gente não está fazendo muitas das coisas que não foi assim, a gente estava ajudando, e de novo, quando eu falo da Capag, isso é importante, eu frisar, e de novo, a disposição para a gente debater tecnicamente, não é uma flexibilização, eu estou mudando a estrutura de alinhamento de incentivos da Capag, isso é muito relevante, do ponto de vista, não é uma flexibilização, o que é mais importante, ter 15% de poupança corrente, ou ter 10% de poupança corrente, e 7,5% de saldo de caixa livre, eu fui gestor fazendário durante muitos anos, na prefeitura, na maior capital do país, no governo do maior estado do país, eu posso garantir que é muito melhor você ter esse saldo de caixa livre para você conduzir, o fato de ter poupança corrente não quer dizer que elas não estejam comprometidas com o cargo da dívida de despesa de capital, é tão simples quanto isso, tão simples quanto isso, então, eu estou deixando mais, é melhor do ponto de vista fiscal, você ser A, com essa combinação de indicadores, do que simplesmente ter 15% de poupança corrente, então, isso é um avanço, e de novo, eu fico livre para debater esse assunto, eu estou muito seguro, tecnicamente, do que nós estamos fazendo, porque ele é um aprimoramento, ele é melhor, então, isso precisa tomar cuidado, assim, claro, vocês já me conhecem, a forma como eu trato todos com muita cordialidade e respeito, livre de formação de opinião, concordar, discordar, isso é legítimo e faz parte, eu não tenho problema, mas, estou só explicando que é muito mais profundo do que isso, então, você pode até discutir que a estrutura de incentivos, eu acho que poderia ser diferente, mas é uma mudança estrutural, do ponto de vista positivo, não do ponto de vista negativo, isso é importante, do ponto de vista do RRF, também visa criar aprimoramentos e fazer ajustes que são importantes, e não adianta, por exemplo, lá hoje no RRF, tem uma penalidade gravíssima, se você descobrir qualquer item que está lá, tem uma lista enorme, ele não conseguiu retirar o benefício do servidor que já existe, ele tem que ir lá na SEB e retirar o benefício que já existe, se ele não conseguir fazer isso, aumenta em 30% a penalidade, em 30% o encargo da dívida dele, assim, não tem proporcionalidade das coisas, e aí o que acontece, ele vai para o judiciário, o judiciário olha, realmente isso não tem proporcionalidade, e aí ele invalida, é pior, porque já que o Invalidou uma parte, invalida o resto, e aí ninguém cumpre o que importa, que é o resultado fiscal, então o regime também é um aprimoramento importante, e o desenho, vai ser uma migração, como você perguntou, ele vai estar disponível para o ente optar, então a gente vai estar regulando isso na lei complementar, ele pode optar por ficar no regime, como está, confortável, ou ele pode migrar, e aí ele migrar, ele vai fazer um pleito de adesão, cumprindo lá alguns requisitos que são exigíveis para o novo acordo, um pouco, temos questões jurídicas envolvidas, mas depois vai ter mais atos complementares, regulando direitinho, como existe hoje, o decreto regulando o RRF, vai ter que ter um decreto que vai regular esse processo de migração, esse diálogo também está sendo feito com os estados que estão no regime, a partir da própria demanda deles, e para a gente construir um caminho de saída e tentando criar até incentivos para que eles saiam antes. Fernanda, você me permite, secretário, a portaria 5623 reduziu o índice de propósito corrente de 90 para 85, foi uma roxo, agora, com essas novas medidas, o Tesouro está reduzindo esse arrocho, a gente tinha pedido que voltasse para o 90, ele deu um blend de B com 7,5 de RCL, a gente está fazendo as contas para ver se está reduzindo o arrocho como a gente tinha pedido, a gente vai ver, para a semana a gente vai conversar sobre isso, quero elogiar a iniciativa do Tesouro, mas vamos ver se a redução de arrocho foi suficiente, não vamos falar aqui em liberação, nós estamos reduzindo os arrochos que foram impostos em outros anos, está bom? Boa tarde, bom dia, aliás, secretário Manuel Ventura do Globo, secretário, o senhor está apresentando projetos que vão ter que passar pelo Congresso, no momento em que a pauta do Congresso já é muito grande por conta de medidas do Ministério da Fazenda, o ministro falou mais cedo em medidas de correção da base fiscal, não há um risco de congestionar essa pauta considerando essas novidades que estão sendo feitas e também qual o motivo de essas mudanças, especialmente as mudanças legais, seja na Capag, ou na LRF, ou no RRF serem feitas agora. Obrigado. Bom, a questão legislativa, a gente acredita que eu não sou, dentro da minha área técnica, não sou o maior especialista para falar das janelas de tramitação, de diálogo com o Legislativo, mas nos parece que ele não contamina, porque é uma pauta positiva, ela cria avanço, ela não é polêmica do ponto de vista de alterações, ela beneficia os entes, ela cria uma alteração, um aprimoramento importante na LRF com uma vigência lá na frente, então também é um tema que já foi bastante debatido, pode ser debatido, não vai ser um projeto que vai ser encaminhado com regime de urgência, mas ele é uma medida importante e eu acho que não contamina, ela não envolve ali a arrecadação tributária, as pautas de reforma tributária, impostos indiretos, ou impostos diretos, nem não afeta o arca-bolso fiscal, porque vai ser válido para a União, então eu acho que ela não contamina, eu acho que ela pode ser submetida e vai ter um diálogo saudável com o Legislativo sobre essa matéria, acho, de forma muito tranquila. quanto ao porquê das medidas, as medidas, se é agora ou não em outro momento, o país tem pressa, o país precisa crescer, nós precisamos criar iniciativas que permitam a gente aperfeiçoar, elas foram o menor prazo possível que nós conseguimos, nós batalhamos muito para ser o menor prazo possível, se pudessem, seriam antes, mas nós conseguimos chegar neste momento com esse conjunto grande de medidas, nós já tomamos outras, lá no começo a gente tomou algumas que já apoiando estados e municípios, altera a questão das debêntures incentivadas e garantias para PPPs, enfim, a gente já foi avançando nessa pauta federativa, o acordo com o STF, então teve pautas que foram consumindo e a gente foi resolvendo, e agora a gente resolveu, criou mais um grande pacote, que é o que a gente conseguiu fazer nesse tempo, e vamos continuar trabalhando, então daqui a pouco a gente vai apresentar outros, problemas não faltam, mas problemas são oportunidades, eu encaro como grandes oportunidades a gente fazer a diferença e deixar um legado para o país, muitas das medidas vão ter impactos relevantíssimos daqui a muito tempo, daqui a 5, 10 anos, nós vamos olhar para trás e falar, nossa, como isso fez a diferença, acredito muito nisso, então é por isso, porque nós conseguimos fazer esse pacote agora, daqui a pouco a gente entra dar uma respirada para todo mundo processar esse conjunto de medidas, e agora a gente já começa o trabalho das próximas, tem muita coisa para fazer em várias áreas, não só na relação federativa, tem muita agenda boa para a gente construir em prol do país. Oi, secretário, bom dia, aqui é o Joranta Ferreira, Rádio Tatiaia, falando de Minas Gerais especificamente, o Estado está tentando entrar nesse regime de recuperação fiscal há alguns anos, desde 2019 há uma grande dificuldade, muito pela questão política local, mas esse mês o Supremo deu uma decisão que permite ao Estado finalmente poder entrar no regime, queria saber do senhor como é que está essa tratativa com o governador Romeu Zema, se há alguma expectativa de sair de fato e Minas Gerais entrar no regime? Muito obrigado. Olha, sim, tem diálogos, então, a gente tem um diálogo constante com o secretário da Fazenda, que é o Gustavo, com o próprio governador, ele já veio aqui dialogar com o ministro, acompanhar esses diálogos, aqui a gente trata, novamente, um processo de construção federativa, tenta apoiar como for possível, o Estado tem nas seus desafios que alguns deles não nos competem nem opinar, nem interferir, mas naquilo que é razoável e que envolva aqui o governo federal, nós estamos fazendo medidas que atendam todos os estados, inclusive o de Minas, não tem nenhum tratamento específico, positivo ou negativo, a gente trata, ouvindo ali as ponderações, tentando ajustar, alguns dos ajustes que estão postos ali, que nós acatamos em relação ao aprimoramento do regime de recuperação fiscal, podem beneficiar o Estado de Minas Gerais, mas também tem uma opção deles, eles conseguiram uma decisão judicial para o regime como está hoje, eles podem optar por continuar, finalizar ali os trâmites que são necessários e continuar naquele regime, ou podem optar por migrar e tentar fazer uma outra espécie de pactuação de resultados. Pelo que eu me recordo, muitos dos pontos que entravam lá, o avanço do Estado no regime são questões pontuais, desse regramento muito detalhado que o RFF traz. Ah, precisa fazer essa medida, precisa vender essa empresa, são coisas que eu, de novo, falo, que eu tecnicamente acho que não é o melhor caminho você impor exatamente, entrar na escolha de quem foi legitimamente eleito, você pode compactuar um resultado, não entrar nesse nível de detalhe, isso depois gera uma burocracia em entradas muito difíceis. E aí, esse é o exemplo clássico do que acontece, aí você vai para o judiciário, mostra que aquilo não é razoável e, por mais o trabalho brilhante que as áreas jurídicas possam fazer, não consegue reverter porque, de fato, não há uma proporcionalidade entre as coisas. se eu sou o credor, você é o devedor, a única coisa que me interessa ao final do dia é encontrar um jeito de te apoiar a você ter condições de honrar a dívida que você tem com o credor. Não dizer que, já que você me deve, eu quero que você se vista dessa forma ou que você faça outra coisa. Isso é muito, isso parece simples, mas faz toda a diferença e gera casos como esse de Minas Gerais que está num processo judicial conosco. e aí todo um trabalho de desgaste para a AGU, para a PGFN e isso vai na linha do que a Annelise falou de reduzir conflitos. Então, a gente cria um arcabouço para frente a médio e longo prazo que seja mais flexível para a gente poder observar a peculiaridade de cada ente. Os entes são diferentes, nós somos um regime federativo, as pessoas, a gente precisa entender isso e não querer ficar impondo as coisas de cima para baixo sem ouvir, sem dialogar e sem respeitar as peculiaridades de cada ente federativo. Então, é um pouco isso que está acontecendo lá, a gente tem feito esse diálogo. É muito difícil dizer, eu não posso falar, de fato, pelo Estado, quanto eles acham que isso ajuda ou não ajuda. Tecnicamente, me parece que, em algumas coisas, migrar poderia ser mais fácil, embora eles tenham decisão judicial, mas isso aí, de fato, é o Estado, o governador, o com-secretário que provavelmente vão se manifestar sobre isso. Mas essas medidas, elas podem, podem eventualmente, interessar ao Estado para fazer essa migração. Mas o mais importante do caso concreto que você trouxe é sinalizar o quanto é importante criar um instrumental que permita caminhos de saída, mas que reduza a litigiosidade, que a gente não evite tantos conflitos federativos. Bom dia, secretário, bom dia a todos. Jéssica Santana do Valor Econômico. Sobre as alterações no regime de recuperação fiscal, naquela reunião que houve entre governadores e ministros da Fazenda Fernando Haddad, em maio, se não me engano, no final de maio, eles tinham pedido que o prazo passasse de nove para 15 anos e passou de nove para 12. Por que foi estabelecido 12 anos e não 15? É a minha primeira pergunta. Eles também, os governadores, eles pediram, se não me engano, mudanças no indexador que corrija a dívida. E esse pleito, eu acho que também não foi atendido, salvo engano, assim como também a revisão do plano a cada dois anos. Então, por que esses pleitos também não foram atendidos? Essa é a minha primeira pergunta. E minha segunda pergunta, secretário, fugindo um pouquinho do tema, mas aproveitando a sua presença aqui, para comentar sobre a questão da revisão da FIT, da nota de crédito do Brasil, se mantém o plano de buscar o grau de investimento em 2026? E também, se o senhor puder comentar sobre os pontos de preocupação que a FIT colocou ali no comunicado, como, por exemplo, fraco potencial de crescimento, dívida pública elevada, o grau de rigidez orçamentária, se o senhor também puder fazer um comentário sobre isso. Obrigada. Quanto aos pleitos dos governadores que estão no regime, de novo, é um trabalho de diálogo, a gente está muito aberto ao diálogo, ao ouvir, conversar, discutir, entender o que é possível. Então, alguns dos pleitos não são possíveis, ou porque tem um impacto fiscal relevante, ou porque até o mérito dele não tem uma justificativa. de novo, quando a gente acata uma medida aqui, isso é o compromisso, quando nós tomarmos uma medida aqui, na área econômica, quando o Tesouro Nacional vier aqui falar, quando eu anuncio uma medida, eu vou defendê-la, estou seguro, tecnicamente, de defendê-la, e eu acredito nela. Então, isso, obviamente, tem que ser uma medida que seja razoável, que seja no correto. Do ponto de vista do aprimoramento do regime, nós entendemos que essas mudanças são suficientes para apoiar, para aprimorar o regime, sem ser uma flexibilização, um mero perdão, uma mera renúncia de receitas, de encargos, que aí eu acho que não é um caminho que o país precisa trilhar, na minha humilde opinião. Eu acho que temos que ajudar, temos que apoiar, mas fazer o caminho daquilo com equilíbrio. É uma linha tênue sempre. Tem casos difíceis, de fato, entes com dívida elevada. Já estive do outro lado, já fui secretário da Prefeitura de São Paulo com uma dívida elevada. Quando a gente buscou uma renegociação, tinha um racional, que eu defendo, de novo, defendo tecnicamente ela em público, que era legítimo, porque tinha um descasamento, tinha uma taxa de juros cobrada da União contra Estados e municípios para muito superior ao que ela mesma se financiava, e aí não faz sentido, não é uma relação de agiotagem, então precisava ser equilibrado, isso foi corrigido, mas agora está corrigido. Então, é muito difícil justificar, hoje, a taxa de correção é IPCA mais 4, ou selic, o que for menor. Então, ela já é o custo de captação base da União e até menos. Então, já é difícil mexer nisso, primeiro, porque tem impacto fiscal, segundo, porque ela é o correto, está equilibrada. Então, esse, de fato, não temos condições de acatar, mas tem ali ajustes que podem apoiar, sim, os Estados. O prazo foi a mesma coisa, nós entendemos que 3 anos é razoável para poder acomodar esses efeitos permanentes que aconteceram em função da queda de receita decorrente de uma ação da União. Então, para ser legítimo, um pouco, com esses Estados que estavam com a cor, aquele pacto que eu fiz, agora eu não consigo, vocês me tiraram alguns bilhões de reais de forma permanente, porque a saída, houve o pacto e a indenização do passado, mas a saída envolveu, por exemplo, no caso de combustível, a fixação de um valor fixo para todos os Estados, isso dá diferença, tinha Estados que tinham uma tributação maior, etc., há uma renúncia de receita, uma perda de receita permanente, que, de fato, precisa de um alongamento. Precisa de seis anos? Na nossa visão, acho que 3 resolve. De novo, já vou submeter isso para o Congresso, dialogar, mas é um pouco nesse espírito, para esses, para explicar do diálogo, de entender o que é razoável, até o limite do que dá para fazer. Isso é uma relação de diálogo e de cooperação, não é atender 100% de tudo, porque isso é uma relação de subordinação e não de cooperação e de diálogo, isso é razoável. É assim que pessoas adultas se conversam de uma forma cordial e cooperativa, você vai discutindo e vai chegando a um bom termo, e eu acho que chegamos a um bom termo, então, explicando aí para você essa questão. Do ponto de vista da FIT, eu acho que é muito importante o que aconteceu hoje, traz uma mudança e vai sinalizando, logo no começo de janeiro, foi muito claro quanto a isso, nós vamos perseguir, o ministro tem dito isso, tem dito isso todas, nós vamos perseguir, esse é um alvo, nós vamos conseguir recuperar o grau de investimento em 2026? Tomara que sim, mas nós vamos avançar para lá, o país precisa avançar para lá, cada passo é um avanço, daqui é um legado, mudar um grau, já vai reduzir a nossa curva de juros, tenha dúvida, vai apoiar o Banco Central, vai apoiar a expectativa, vai apoiar o trabalho do Banco Central, vai apoiar as taxas de juros longas, vai atrair capital externo para o Brasil, esta mudança de nota, esta mudança, precisa de outras, que a gente precisa avançar para chegar lá, chegar a recuperar o grau de investimento, tem muito trabalho a ser feito ainda, mas ela sinaliza e nós estamos na direção correta, a FIT sinaliza, olha, outras mudanças dependem de mais avanços e nós acreditamos que isso é possível, então, como eu disse, hoje representa um marco importante, traz medidas que ajudam a reduzir a metijosidade com estados e municípios, apoiam estados e municípios, apoiam investimento público em estados e municípios, isso gera mais crescimento, mais desenvolvimento, apoia a estruturação de projetos, PPPs e concessões, vai alavancar investimento privado, atrair investimento externo para esses projetos, isso é muito saudável, isso é muito estrutural para frente, então nós vamos caminhando, uma alteração relevante do ponto de vista das regras fiscais para entes subnacionais do que tange a LRF na questão do descasamento financeiro, isso tem impacto de ancoragem de expectativa, isso é muito saudável, sinaliza um compromisso com um futuro melhor para o país, então isso vai gerando, então assim, o trabalho não acaba aqui, então agora tem mais, como eu brinquei aqui, se encerra hoje, aqui é o anúncio dessas, e aí nós começamos já o trabalho das próximas reformas, dos próximos trabalhos para levar o país mais à frente, e aí sim, dá mais um passo, hoje, então com esse movimento, agora nós temos duas agências de rating, a FIT e a Moody's, que nós estamos a dois passos do grau de investimento, e a S&P, que mudou nossa posição de neutro para positivo, então está com um outlook positivo, o que significa que nós temos uma probabilidade elevada de mudança na S&P, no horizonte de seis a doze meses, e mais, então, mas se eu olhar Moody's e a FIT, mais um passo, nós vamos ficar na iminência do grau de investimento, isso é um baita legado para o país, então nós vamos perseguir sim, então temos aqui, primeiro semestre, sete meses, conseguimos o primeiro movimento, alinhamos, agora nós temos que avançar ao longo do segundo, com mais coisas positivas para o país, 2024, para a gente tentar em algum momento dar mais um passo, e aí sim, ficar na iminência desse marco tão relevante que vai ser um legado para o país, e vamos ter muito orgulho de chegar lá, e vamos levar o país lá, sob a liderança do ministro Fernando Haddad na área econômica, a gente está no rumo certo, dando a liberdade para a gente trazer construções técnicas que são positivas para atingir esse objetivo, para criar um país melhor, mais estável, com mais crescimento econômico, com mais igualdade, com menos desigualdade, atendendo quem mais precisa, então a gente está equilibrando tudo, indo para o caminho certo, a gente está muito seguro de um país melhor lá na frente, o grau de investimento, cada passo na direção do grau de investimento representa muito, só o grau de investimento, ele tem, ele é um marco importante, mas cada movimento desse já representa muito, cada movimento desse significa que o risco do país, como o mundo olha o país, esse risco é menor, a partir de agora, então a taxa de juros que os investidores cobram para poder financiar a dívida pública, como eles olham, se reduz, em alguma medida, a cada avanço ela vai se reduzir mais, mas ela vai contribuir para esse movimento, então sim, é muito importante, e nós estamos atentos a todos os itens que importam para o avanço dos indicadores para poder permitir esse retorno para o grau de investimento, isso é um trabalho muito sério, o Tesouro está muito dedicado a isso, olhando com cuidado como a gente avançar em cada um deles, com mais crescimento econômico, com as mídias que a gente está anunciando aqui, mais crescimento econômico, as coisas vão se melhorando, vão resolvendo, a gente está equilibrando, melhorando, indo para o caminho certo no fiscal, e as coisas vão dando certo, a gente vai fazendo mais reformas, a gente estava sendo penalizado pela incapacidade do governo brasileiro de aprovar reformas, nós mudamos, essa penalização foi retirada, nós aprovamos inúmeras medidas na área econômica no primeiro semestre, inclusive uma PEC, que ninguém acreditava, e que aprovamos, pelo menos na Câmara, no primeiro momento, no primeiro passo, uma reforma que há décadas se discutia e quase ninguém acreditava ser possível, então não dá mais para falar que a gente não tem capacidade de fazer, vamos continuar trabalhando com esse espírito que o ministro tem dito, de dialogar muito, dar o protagonismo que é merecido para o Congresso Nacional, para o Judiciário, fazer essa discussão, a harmonia entre os poderes, a harmonia entre os entes federativos, e aí as coisas vão acontecendo, e respondendo objetivamente, nós vamos continuar trabalhando para buscar o grau de investimento até o final de 2026. Última pergunta. Bom dia a todos, e Diana Tomazelli, da Folha. Eu tenho algumas perguntas, uma das medidas prevê que os estados que têm CAPAG-A não terão limite para a contratação de crédito. Eu queria saber se o Tesouro Nacional vai auditar as contas dos estados para evitar a contabilidade criativa, uma vez que a CAPAG-A é calculada em cima dos dados declarados pelos estados, muitas vezes, há divergências, distorções, e às vezes, até com cumplicidade dos TCEs. Uma segunda pergunta. Foi criada uma exceção para garantir empréstimos a estados com nota C e D, em caso de financiamento a PPPs das contrapartidas. O que impede o Congresso e os próprios estados de politiarem exceções para financiar outros investimentos em saúde, educação? Podem ser, na visão deles, igualmente meritórios, mas de forma que isso abra porteira para outras exceções. Terceira pergunta. Vocês mexeram no limite de operações. O limite mínimo de 30 milhões tinha sido desenhado para atrair também os bancos privados. Queria saber se a redução desse limite não vai acabar criando um nicho apenas para bancos públicos e se há essa visão, se a União não vai ficar exposta nas duas pontas, garantindo e financiando. Lembrando que o senhor até mencionou o sistema de contrargarantias. Ele tem sido parcialmente efetivo por uma série de decisões judiciais. Eu até fui olhar no boletim de garantias honradas pelo Tesouro. Pernambuco, Amapá e Maranhão estão com valores em aberto que não foram restituídos ainda, alguns deles, por conta de decisões judiciais. No regime de recuperação fiscal, vocês flexibilizaram as contrargarantias, focando no resultado. Eu queria saber qual vai ser a força política que o gestor local vai ter para aprovar o ajuste, uma vez que, muitas vezes, ele se valia do fato de serem obrigações para conseguir aprovar na Assembleia Legislativa. Vai ficar muito dependente da disposição, então, agora do gestor de avançar nessas medidas. Além disso, não é injusto com os estados que já fizeram o ajuste. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, se eu não estou enganada, extinguiram licença-prêmio, triênios, etc. Algo que, pelas novas regras, os novos estados que pleitearem ingresso no regime de recuperação fiscal não vão precisar cumprir de forma obrigatória. E queria saber qual é a relação desse pacote com a eleição, porque ano que vem a gente tem eleições municipais e me parece que o governo está criando condições de irrigar recursos para os entes subnacionais. Obrigada. Eu vou começar, então, pela última, talvez, para tentar recordar essa sequência de essa sabatina realizada. Mas, respondendo, o regime de recuperação fiscal, ele hoje tem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais. Pelo que eu me recordo, nenhum desses estados estão na base política do governo atual. E é uma medida voltada para eles, então, não há absolutamente como eu disse, tratamento isonômico olhando os entes com o respeito que eles merecem, independente de ser partido A, B ou C. Essa é a visão que nós temos e temos conduzido com bastante parcialidade. Esse é o exemplo mais concreto para responder esse tipo de indagação. O segundo, porque ela não é direcionada para quem apoia ou não apoia o governo. contrário. Nesse caso aqui, em tese, todos são opções de partidos, de posições políticas diferentes do governo atual. Quantas outras perguntas? Olha, não é arriscado o Congresso alterar? O Congresso é eleito para decidir pela sociedade brasileira. Isso, acho que o ministro tem sido muito hábil em ter esse diálogo e essa construção. O Congresso representa a sociedade brasileira. Não há uma relação de desconfiança com o Congresso, com a equipe econômica. A gente tem uma pauta de diálogo, de construção, de mostrar os melhores caminhos. As coisas vão ser explicadas. Como eu disse, todas elas são razoáveis, elas têm um racional bom. Elas ajudam na direção correta, sem ser uma flexibilização excessiva, sem colocar o ente em uma trajetória de endividamento explosivo, ou que não tem uma contrapartida e que vai gerar uma situação adequada. São estímulos adequados que vão levar o país para um patamar melhor. Quando você explica isso para os representantes da sociedade, é tanto que a gente tem conseguido avançar com as nossas agendas na linha, na essência do que nós buscamos, muitas vezes com aprimoramentos feitos pelo Congresso, e é legítimo que ele o faça. Então, respondendo, acredito que o Congresso vai estragar medidas, vai piorar medidas. eles vão discutir, debater da forma como o Congresso é eleito legitimamente para representar a sociedade brasileira. Então, esse tipo de indagação, esse tipo de colocação, eu acho que ela é injusta com o Congresso Nacional, que não tem esse papel de quando ele altera, quando ele mexe no brasileiro, ele não está fazendo isso, buscando piorar ou flexibilizar para destruir as finanças de um Estado ou de um município. Eu não acredito que esse seja o espírito. A gente vai discutir, então, eu não acredito realmente que nós vamos ter esse tipo de situação, a gente tem um caminho bom para fluir para frente. Deixa eu ver se me recordo, tinha outras perguntas. Ah, o Tesouro vai auditar. O Tesouro não, pela Constituição, quem audita a conta de entes subnacionais são os tribunais de contas respectivos, o Tesouro Nacional não tem papel de auditoria de entes públicos. E, de novo, é uma relação de desconfiança, é uma relação de cooperação. Nós estamos criando o sistema de consistência contábil. E, de novo, as medidas precisam ser vistas em conjunto. E isso é importante, eu vou frisar, bater muito essa tecla, se não olhar o conjunto, não vai entender as medidas. Porque elas formam um conjunto estrutural de mudança de alinhamento de incentivos, com os contrapesos. Então, sim, eu vou dar um benefício lá para o A+. Mas eu vou ter uma checagem de consistência contábil plugada no CAPAG que hoje não existe, com mais de 100 checagens contábeis. A gente sabe com um grau de precisão razoável o quanto essas demonstrações são consistentes ou não. E, de novo, fraude é crime. O Tesouro não está aqui para partir de um pressuposto e nem acreditar que o pressuposto padrão é de um ato criminal de uma outra parte, uma declaração falsa, uma manipulação de balanços. Isso é crime. Isso tem que ser tratado na esfera competente. A gente não tem esse papel de olhar as coisas para esse lado. Isso pode acontecer com um ente. Responder crime não é um ente, mas por isso eu vou penalizar mais de 5 mil municípios ou os estados, porque pode ser que alguém conduza de forma equivocada e cometa um crime. Cometer um crime tem que responder por ele. E aqui, de novo, tecnicamente, publicamente, à luz do sol, eu olho e acredito em discussões e na boa fé da conduta. Claro que tem que ter os contrapesos, tem que ter racionalidade nos procedimentos para que elas mitiguem o risco de que isso aconteça. E, como eu disse, você olhar em conjunto as medidas, elas mitigam que isso aconteça. Ela dá o benefício. Então, quem tem demonstrações contábeis consistentes, quem tem bom quadro fiscal, por que eu vou criar constrangimentos? Eu vou criar constrangimento para quem é... É a velha punição para quem tem um bom comportamento, um bom desempenho em função de alguém que teve um mau comportamento, que puna a pessoa que teve um mau comportamento. Não penalize quem conduza as coisas de uma forma adequada, correta, que é a maioria, a esmagadora maioria. Então, esse tipo de visão de desconfiança contra o Congresso, nós não acreditamos nesse tipo de postura, nem com os estados e municípios, nós vamos criar. Aqui o sistema é um sistema de alinhamento de incentivos que, para aqueles entes que tiverem uma boa performance fiscal, tiver espaço fiscal adequado, atingirem o waiting-up, vão ter mais espaço. E vão ter checagem de consciência contábeis para evitar a possibilidade ou reduzir o risco da possibilidade de um falso A, um falso B, um falso A+. Então, é assim que avança. O nosso modo de olhar o mundo é dessa forma. A gente tem que avançar para frente, senão a gente não vai sair do lugar em clima de desconfiança, ninguém faz nada. A gente precisa avançar como agenda federativa e, se tiver alguma ocorrência irregular, que ela seja tratada pelo órgão, pelo tribunal de conta respectivo, depois encaminhado para o Ministério Público e que seja tomada as medidas que são cabíveis em casos de crime. Tão simples quanto isso, mas isso não impede que o país avance, que o país cresça, que o país gere emprego, renda, desenvolvimento, infraestrutura para as pessoas que estão lá na ponta precisando e aguardando isso. Então, é assim que nós entendemos o que o país precisa. Então, aí, depois as outras questões, se eu puder encaminhar, eu respondo, porque só para ser legítimo com os outros, eu não respondi mais do que duas ou três de cada um, e as suas foram excessivas em relação aos demais. Depois, só para mandar, eu respondo todas sem problema algum. E aí, pelo adiantar da hora e em respeito aos demais colegas, eu acho que a gente encerra, ficando à disposição novamente para outras perguntas, outras colocações. Com o agendamento, a gente pode fazer uma discussão mais específica sobre cada uma delas, aprofundar a discussão. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, agradeço a todos os meus colegas, e obrigado a todos que nos acompanham.